Está no ar mais um Toca Podcast. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo, muito prazer. E quem me acompanha nessa jornada, Lana Seganfredo. Hoje, mais um bate-papo bacana com uma pessoa super interessante. Mas antes, eu preciso fazer aquele pedido do like, para que você se inscreva no canal, caso goste dessa conversa, e também que compartilhe com seus amigos. E agora sim, quem que vai falar conosco hoje? É, Paula, ela tem mais de 170 mil inscritos no YouTube. E olha, pela cor da minha camisa, eu já estou dando um spoiler. Não, não é só uma homenagem ao Outubro Rosa, mas sim a linda Scania Rosa, que ela desfila pelas estradas do Brasil. Estou falando de Daiane Cardoso, profissão caminhoneira. Muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada, Lana. Obrigada, Paula, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando. Já estou acompanhando vocês e as entrevistas são nota mil. Legal. Cuidem com as perguntas. Hoje a gente tem várias dúvidas, várias perguntas que a gente gostaria de fazer para você, porque a gente acompanha muito também o teu canal. Obrigada. E a gente percebe que as pessoas interagem muito com você por se inspirarem na tua história, né? Acho que muitas mulheres se inspiraram em você e tiveram coragem de tomar frente da vida, das coisas, e pegar o seu caminhão e construir a sua história, né? Também. Então, eu queria começar perguntando para você como é que iniciou essa jornada de vida de motorista, porque não é tão comum, porém, já é muito normal, né? Agora sim, né? Aham, já. Quando deu o start, assim, teu pai? Como é que foi? Na verdade, meu pai e meu irmão na época. Eu era criança, não vou falar pequena, né? Porque 1,59 condena, mas eu era criança na época e, tipo, meu pai viajava muito, só que era com caminhões menores, né? Era truque, não era carreta, bitrem, né? E meu irmão também. E eu comecei a gostar. Mas você viajava junto? Sim, sempre eu estava quando podia, né? Às vezes a minha mãe ia junto, eu também. E quando ele ia alguma viagem perto, eu ia sozinha com ele. Então, é. E acabou vindo a paixão. E ele querendo ou não... Você estava no colo do pai, aquilo para mim era uma emoção, né? Caminhãozão. Você poder conduzir um caminhão grande. E eu fui crescendo com isso na minha cabeça. Com esse amor, com essa coisa toda, né? E... E aí você pensou... Vira meio que um ideal, assim, né? Você cresce a minha carreira. Isso, e tipo assim, você fica naquela, assim... Quero ser igual meu pai, né? Quero ser igual meu irmão, né? Então, eu tinha aquilo na minha cabeça, né? Eu quero dirigir um caminhão. E foi indo e quando eu... E eles me incentivaram, né? Me incentivaram. Querendo ou não, por tabela, né? Na época ele não falava assim... Ah, eu quero que você seja caminhoneira. Meu pai nunca falou isso, né? Claro. Mas, por tabela, né? Ele devia achar bonitinho, ver você ali gostando. É, eu achei essa história de... Ah, é bonitinho, né? Ela gosta de caminhão. E aí, quando eu fiquei mais... Daí, jovem ali, eu comecei a falar. Falei assim, eu quero ser motorista de caminhão. É isso que eu vou fazer. Mas eu acho, assim, que eles não acreditavam. Nem meu pai, nem meu irmão, nem... Ninguém da minha família. Tipo, ah, é uma... Só uma emoção, é um momento, né? Aí foi... Fase de criança, de adolescente. Isso, e daí eu tinha 20 anos, eu não tinha nem feito a carteira pra carro ainda. Então, tipo assim, ah, tá vendo? Que é ser motorista, mas nem carteira de carro ainda ela fez, né? E com 20 anos, eu já fiz a AB. Aí, com 21, eu troquei a C, que é pra truque. E com 22, eu troquei a E. E um mês de CNH E, eu já saí pra estrada. Caramba! Olha só! Aí foi... Qual foi a tua primeira viagem? Rio do Sul, Santa Catarina. Ah, nem que é tão longe, né? Com uma carga de leite longa vida. Não. Não é longe. Porque, assim, eu comecei na cidade de Três Itilhas, né? E eu puxava muito leite de Tirol. Olha! Mas você morava lá? Não, isso é uma... Ah, tá outra história! Três Itilhas já é mais... Aí, se vocês quiserem se aprofundar, eu posso começar a comprar. Por favor. Bom, começou lá em Santa Catarina, então. Isso, foi assim. Eu trabalhava, quando eu tava tirando a minha CNH, num posto de gasolina, do J. Ravanello. Com certeza, vocês já ouviram, né? Sim, sim, sim. E eu trabalhava numa loja de conveniências, né? Fazia compras pra loja, cuidava, atendia ali, né? E... Nossa, daí que era maior o amor, porque via aqueles caminhões chegando na bomba para abastecer ali, o movimento é caminhão, né? Que é o posto Carretão. É. É caminhão. E eu achava aquilo o máximo. E o que aconteceu? Todo mundo ali sabia que eu queria ser caminhoneta. Ali em Campo Largo, né? Não, lá em... Não, em Palo Freitas. Palo Freitas, tá. Que eu sou de União da Vitória. Ah, tá. Era essa história que eu não sabia. Daí, a gente mudou pra Palo Freitas, eu tinha uns 15 anos, 16. Ah, olha isso. E a minha mãe continua morando lá, né? E eu moro em Campo Largo. Mas a minha mãe continua lá. Ah, você mora em Campo Largo? Isso, eu moro em Campo Largo. A sua família tá aqui. Não, não. Aí, o que que acontece? Lá, o gerente do posto... Nossa, eu sempre paro naquele posto. No Carretão? Sim. Então, eu trabalhei dois anos. Minha família é de Santa Catarina, tem que descer por ali. Ah, sim, é rota. É. Concorda, né? É, rota. Então, aí o gerente mesmo do posto, era muito meu amigo, ele descarregava os caminhões de combustível pro posto. E um belo de um dia, ele pra fazer graça num domingo, disse assim, Daiane, pode ir lá e manobrar o caminhão pra descarregar. Eu não acreditei, sabe? Falei, você tá brincando, né? Ele falou assim, não, eu vou lá e vou te acompanhar, vou te ensinar. E ali, cara, só tinha que o meu amor aumentar mais ainda, né? Ele já sabia que eu queria. Aí foi indo, foi indo. Quando foi, assim, tipo, depois que eu fiz a carteira, logo que eu fiz a carteira, eu já me demiti. Falei, eu vou atrás do meu sonho. E eu não tinha emprego, nada, e ele foi uma das pessoas que me apoiou, o gerente lá. Falei, vai que você vai conseguir, só pela sua força de vontade que você tem. Só não esquece de parar e tomar um café aqui no posto. Não, hoje a gente ainda tem muita amizade, assim, sabe? As portas ficaram abertas, graças a Deus. Que legal. Eles falaram, pode ir. Se acaso der errado, você volta. Eu falei, não vai dar errado. Não deu. Olha, depois dessa propaganda, eles vão te dar um desconto de 10 centavos. Não, não. Olha, eu vou dizer pra você. Amizade, olha, tá vendo? Já peguei carona com os caminhões deles pra ir pra casa, sabe? Eu ainda faço parte, querendo ou não, da família. Que legal. Do grupo. Do grupo lá. Mas desde depois, se demitiu, você não tinha leitado. Aí eu conheci uma motorista, motorista de caminhão. Ah. Não posto. Um casal. Uma mulher, né? Cada um em um caminhão, né? E ela disse assim pra mim, olha, se você quiser aprender, eu... Você pode fazer umas viagens comigo. E eu topei. Tipo assim, eu não tinha trabalho, nada. Só que daí eu... Apesar que, assim, na época, a gente não ganhava muita coisa por ser balconista e tal. Sim. Mas eu sempre tinha uma reservinha. Eu falei, não, eu tenho minha reservinha. Aí eu fiquei uns 30 dias viajando com ela a São Paulo, pra mim ter base do que era estrada. E lá em Três de Tiles, onde essa mulher morava, eu conheci pessoas nesse um mês. E eu conheci uma moça que ela era solteira na época e morava sozinha, só ela e um menininho. E ela falou, não, se você conseguir um trabalho, você pode vir morar aqui. Olha. Tipo, ela falou, não tenho muito pra te oferecer. Mas, assim, tenho só tudo na minha casa, que você pode fazer um quartinho lá. E... Cara. Ela falou assim, não vai ser aquele conforto. Mas se você aceitar, eu falei, cara, eu quero... Três de Tiles é uma cidade muito lindinha. É lindinha. Lá é tudo projetado, né? É muito fofo, né? As pessoas são muito acolhedoras. Muito. E eu topei. Aí, desde o mês que eu fiquei andando com essa moça, eu conheci um dono de frotas lá, o Walter Kranz, meu ex-patrão. Que legal. Era pai e filho, né? E o filho, eu conversei com o filho, que cuidava da parte dos caminhões. E ele falou assim, eu cheguei e fui bem sincera. Eu nunca esqueço, assim. Cara, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia procurar um trabalho de chinelo. E eu fui. Na época, penta. É uma família pobre, vamos por assim, né? A minha família é humilde. Lógico, sempre tive... Nunca passei fome, sempre tive um teto pra... Mas sempre muito simples. Mas tudo muito simples. Não tinha dinheiro pra roupa. Sabe? Assim, o pouquinho que ganhava. Era pra pagar um quartinho. Guardava. Comprava um guarda-roupa em 12 vezes. Com juros. Com juros. No carnê. No carnê. Isso aí. Então, assim... Eu sempre fui uma pessoa que eu sei de onde eu vim. E eu cheguei e eu tava bem desanimada, assim, sabe? Falei assim, cara, eu não tenho experiência, né? Vai ser difícil. Mas você não tinha nada pra perder, né? Então. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Foi um belo dia de ver... Eu sempre falo assim... Deus, ele é muito bom. E ele sabe a hora de abençoar cada filho. Não interessa se você tá bem vestido, mal vestido. Sabe? Assim, Deus, ele tem um propósito em cada coisa que ele faz na tua vida. E nesse dia eu tava bem triste, assim. E essa guria que eu iria morar junto... Falou pra mim, vai lá no Walter Kranz. Ele quer ter uma mulher lá na... Na frota. Na empresa, na frota. Ah, eu vou, né? Mas eu vou falar a verdade. Tipo assim, eu não posso mentir que eu tenho experiência. Como que eu vou pegar uma carreta e ser louca por aí, né? Claro. E eu fui, nunca esqueço. Tava um calor, calor, calor. Eu de calça, chinelinho de dedo. Regatinha. E na época era magrinha, tá? Tá achando bem claro, né, gente? Aí eu fui e ele, assim... Na hora ele me olhou e disse assim... Gostei de você? E eu, assim, fiquei... Sabe, tipo, nossa... É que quando é pra ser, né? A esperança, né? Quando é pra ser, o santo bate... O santo bate, é isso aí. É, né? Deus uniu os propósitos, né? E eu disse pra ele, assim... Cara, mas eu tenho uma coisa pra tu falar. Eu não tenho experiência de nada. Eu peguei caminhão... Na época, com meu pai, caminhão pequeno. E ele só tinha carreta, né? Falei assim... E viajei com uma mulher agora aqui, mas não peguei o caminhão dela. Tipo, viajei pra mim conhecer o que era a estrada. Tenho uma noção do que era a estrada. De como é viver na estrada. Viajar fora agora, eu adulta, né? Não quando criança, que a gente... É diferente, né? Lógico, a visão é totalmente diferente. Claro. E ele falou pra mim, não tem problema. Só que eu tenho um problema. Eu não tenho uma mulher aqui pra te ensinar. Tá. Aqui só trabalha homens, né? Se você topar, eu vou fazer uma reunião, vou conversar com eles. E, assim, as minhas viagens são curtas. São só litoral catarinense e São Paulo. Que tá ok, né? É ótimo. E daí ele falou assim, então, tipo, como era a carga de horário, o povo quase não dormia, entendeu? Sim, sim. Ele falou, então, você pode dormir tranquilo, enquanto eles estão dirigindo, depois você vai dirigir, eles vão dormir. Ele falou assim, todo mundo vai ter que respeitar. E aquele que não respeitar tá fora do grupo, né? Uhum. Falei, tudo bem, não era o que eu queria, né? Mas... O início, né? Era, eu pensava assim, eu tenho que fazer, né? E foi assim que aconteceu. Ele fez a reunião, falou que o pessoal, na época, dez motoristas, ele só tinha dez carretas. E todo mundo me respeitou, assim como... Que legal. Tipo, assim, uma colega mesmo de trabalho. Só que eu sofri muito na época, isso fazem doze anos atrás, né? Foi em dois mil e dez. Uhum. Então, na época, tipo, uma cidade pequena, como Trasitilhas, né? Tinha uma mulher motorista, mas ela tinha o marido dela. Ah. E eu, solteira. Pois é. Chegar pra aprender com homens. Então, você já imagina que eu gostaria. Fica mal falado. Coisas desses motoristas não ficavam com ciúme de você? E assim, eu chorava muito, assim, sabe, Lana? Porque eu pensava assim, cara, eu vim aqui pra realizar meu sonho. Se eu tomei decisões erradas na minha vida, foi na minha vida particular, mas não na minha vida ali no trabalho. Jamais, entendeu? Tipo, meu colega é meu colega, entendo? Então, assim, e as pessoas não entendiam isso. E lá, como é uma cidade muito pequena, é uma cidade, assim, de um... O povo é acolhedor, mas também o povo julga muito lá, tá? É isso que eu ia falar, né? É, o povo é muito assim. Família de 400 anos, entendeu? Tipo de cidade pequena. Uma mulher motorista, uma... Né? Então, tipo, é... Cidade pequena, né? Quem não te conhece vai te julgar ou pela tua aparência, ou pelo que alguém falou de você, ou pelo que eles acham, de quem anda vestido de tal forma, isso aí. E aí, assim aconteceu. Eu fiquei só 25 dias viajando. Então, foi o quê? Três, quatro viagens só. E... Com os meninos, né? Aí, teve um deles que disse assim... Eu nunca vou esquecer. É, o apelido dele é Catatau. Ele chegou e disse pro meu patrão, assim... É, Walter, manda essa moça uma viagem comigo. A minha esposa, ela falou que pode, né? Que não tem problema. E eu vou te mostrar como essa moça sabe dirigir as pessoas que não estão sabendo ensinar ela. E justo, cara, eu fui uma viagem com ele. Ele chegou pro meu patrão e disse assim... Pode liberar o caminhão sozinho que ela vai. E ele falou... Você tem certeza? Ele falou, eu me responsabilizo. Cara, ele botou a mão no fogo por mim, sabe? Ô, Catatau, hein? É, Catatau. Hoje nem tenho contato mais com ele, né? Mas, assim, na época, assim, eu achei muito bonito da parte da esposa dele. Eu conheci ela. E ela disse assim... Eu sei o que é ter um sonho. E ela falou assim... E eu sei, eu vejo nos teus olhos que você não tá aqui pra fazer nada de errado. Ela falou, pode ir? Que show. Sabe, eu acho que aquilo me deu força naquele momento, entendeu? Tipo assim, pô, alguém confiou em mim. Eu vou ter aqui duas pessoas, né? Ele, pra me levar e dizer que com uma semana ele ia dar uma valsa se sim ou não. E ela por estar confiando, né? Caramba. É. E na época eu era jovem, né? Tinha 22 anos. Sim, eu imagino um assédio também em cima de você. Aí? Porque uma menina bonita, cidade pequena... É na época ela era bonita. É natural. É linda até hoje. Na época ela era bonita. Gente, ela é linda, não é? Escreva nos comentários. Na época era bonita. Eu sei que vocês são fãs dela. A minha opinião é que ela é ainda mais bonita pessoalmente. É verdade. Ela é linda. Ela é linda. Eu pedi pra ele for a filter. Sério mesmo. Não. Eu pedi, implorei aqui. E assim, eu acredito que quando você tem esse propósito muito forte, eu não sei, eu tenho a impressão que nada atrapalha o teu sonho, né? Nada. Que vai de um jeito ou de outro, dá certo. E eu sempre tive muita fé em Deus, sabe? Eu tô falando assim, independente de religião. Sim, claro. Eu sempre estive comigo assim. Muita fé, né? Deus está comigo. Sempre. Desde criança. Eu sabia que ele estava comigo e não me abandonava, sabe? E daí eu peguei uma Cider na Vanderlei, eu já comecei. O caminhão que eu trabalho hoje foi o que eu comecei. Vamos por assim, eu mesmo implemento. Uma Cider na Vanderlei. Na época era um caminhão 2009, né? Um Mercedes 2540. É, eu ia te perguntar de caminhão que é. Sem ar-condicionado. E eu sofri um pouquinho porque era caminhão de horário. Então, caminhão de horário trabalha muito. Então, vira e mexe, quebrava, né? Dava os probleminhas. Pelo fato do uso contínuo ser bastante. Não parava, né? Mas assim, deu tudo certo. Eu fiquei um ano, um ano e três meses naquela empresa, assim. Fiz muito horário, trabalhei. Viajou bastante. E nesse meio eu sofri um acidente que foi fazer 11 anos. Caramba. É. E foi onde eu nasci de novo, né? Lá eu... O que aconteceu? Eu sofri um acidente com o Bitrem, né? Porque eu trabalhava na Cider na Vanderlei durante a semana. E quando os meninos do Bitrem precisavam folga, tipo, ah, ele tinha um evento pra ir. Eu fazia folga dele. Entendeu? E a gente, querendo ou não, essa é a realidade. A gente fazia muito horário. Então, a gente dormia muito pouco. E eu, na época, era coca, café, chimarrão... Rebite? Não. Não? Sabe o que que acontece? Quando você começa em algo que você ama e que você sonhava, eu tinha fome devolando. Pra mim, não existia sono. Sabe? Eu queria estar dirigindo, dirigindo, dirigindo. Por quê? Porque eu tava começando. Então, tudo é novo. Tudo é aquela coisa. E muitas das noites, assim... Você quer viver a experiência, né? Eu virava, assim, tipo assim, sem coca, sem café. Depois começou a pesar, né? Aí uma coquinha, um cafezinho, eu já não jantava. Eu emagreci bastante pelo fato de não jantar, pra não dar sono. Só que o corpo, uma hora, ele vai gritar, né? O que que aconteceu nesse dia do acidente? Então, tinha um motorista que... Ele tinha um evento pra ir, um casamento. E eu tava uns 20 dias que eu dormia. Três horas, duas horas. Tipo, 20 dias seguidos, assim. Eu dormindo poucos. Judiando o corpo. É. Daí eu cheguei na cidade de Videira. E eu tava com carregada de... Com uns vasilhame pra vinho. E não descarregou no sábado. E normalmente a gente já tinha tudo quanto a dia. A gente descarregava no sábado de manhã. De tarde já carregava pra domingo. De tarde saía, entendeu? Então, era tudo programado. E meu patroa falou assim. Ah, desengata teu caminhão. Então, eu vim pra casa. Como eu morava em Três Etilhas, né? Quando eu cheguei em casa, eu pensei assim. Nossa, cara. Eu vou descansar, né? Eu vou poder dormir. Eu vou só segunda-feira de manhã lá descarregar meu caminhão. Aí ele me ligou e disse assim. Olha, tem um motorista que tem um casamento pra ir hoje e tal. Eu queria ver com você. Queria fazer uma grana. Se você vai dar folga. E tipo assim. Ele não me obrigou, entendeu? Sim, sim. Só que... Ele sugeriu se você quisesse. Na época, era meu primeiro trabalho. O que você tem medo? Eu sem experiência. Mulher. Não quero ficar falando não pra não dizer que eu não tô junto no time, né? Isso. Eu falei, não, beleza. Não tem problema. Eu vou fazer a folga dele. Ele falou, ah, duas viagens e ir pro Mirim. Conhece? Sim. Então, ali é pesado, né? Ah, complicado. Aí eu tinha que chegar no lugar onde eu ia coletar leite e a granel, né? Com o bitrenda aí, né? Sim, sim. No tanque. Às cinco da manhã. E isso ele me ligou, era umas sete e meia da noite. Eu pensei, eu vou tomar um banho, vou comer, vou dormir até onze horas. E vou. E eu tinha que sair, porque cinco da manhã eu tinha que coletar a primeira... Lá em primeiro. A primeira carga, isso. E como é longe dali, né? E eu, justo, dez pras cinco eu tava encostando lá pra carregar. Carreguei e tinha um colega ainda lá carregando. Eu falei assim, cara, vamos, a gente vai descer junto, que daí a gente conversa no rádio, espanta o meu sono, né? Claro. E eu dormia só uma horinha, que eu esperei ele carregar. Então, levava uma hora pra carregar o bitrem, né? Você deitou e... É, dormia. E aquela dormidinha. É, aquela coisa assim, quando você tá muito cansado, você não consegue descansar como é, né? Você cochila. Isso. E ele me acordou e falou, vambora? Eu falei, vamos. A gente parou ainda em Concórdia, ali pertinho, tomamos um café, né? Acordei, tava tudo perfeito. Chegando em Água Doce, falta até escaima pra chegar na Tiroc. Cara, aquele trecho dá um sono, gente. Eu tô ligada. Eu acho que eu não passei por lá ainda, né? Passou perto de Irani, lá onde tem os... Onde a gente consegue ver as Torres de Palmas, da usina eólica. Ali naquela região. Eu entrava por dentro ali, Jatobá. É, Jatobá é o nome daquela cidade. Uma cidadezinha pequenininha, que entra por trás de Água Doce, ali que chega em Três de Tiroc. Jaborá, Joçaba? Já, 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 Jatobá. Olha que eu tô com a cabeça, gente. É que há tantas cidades... Cara, Jaborá é complicado. Aqui não é um computador. Aí, Jaborá. Então, a gente cortava ali por dentro, entende? E aí, a gente saia já lá em Água Doce, né? Sim. E eu comecei a descer a serra, aquela serra bem perigosa ali. E o meu colega atrás, né? E a gente conversou no rádio e tal. E eu vi que a voz dele foi sumindo. Só que eu não tava dormindo. Eu tava vendo tudo. Só que assim... Ele tava na tua frente? Atrás. Atrás. Você tava vendo o automático. É isso. Eu tava assim já em outro mundo. Aí eu abri... Na época não era... É. Exercício, gente. Eu abri o vidro. Falei pra ele assim, Leilor, me abri o vidro, me deu um calor, sabe? E tipo assim, eu já não sabia o que eu falava mais. Porque eu vi que eu tava... Assim, eu ia baqueada. Você tava no modo automático e... Isso. Tipo assim, eu já não tava entendendo mais nada do que ele tava falando. E eu abri o vidro, nove horas da manhã. Só a coisa mais linda. E ele tava falando assim pra mim, que a gente ia almoçar junto. Porque a esposa dele era minha amiga. E ele falou assim, Ah, minha esposa tá fazendo abacaxi assado, que você gosta. Que beleza. E eu, não, vamos almoçar junto. Então, depois eu volto buscar outra tarde. Ele falou, beleza. Combinado. Menina, eu comecei a descer a serra. Eu nunca mais esqueci. Eu coloquei um CD, hein, né? Não é pensado. Sim, sim. Eu não é que eu sou velha, gente. Não, mas eu vou combinar que ainda tem CD, né? É que ainda tem CD, né? Doze anos atrás. Doze velha seria a fita cassete. Mas eu vou nem muito longe. Tá que até oito anos atrás, eu tinha CD também no meu carro. Eu já enrolei, tá na canetinha Bic. É, eu tô bem. Aí, eu coloquei um CD e falei assim, cara, eu vou pôr uma música que aí eu esperto, né? E tava tocando a música do Leonardo. Nunca... Ó, Leonardo. Ah, eu tô com a música. Aquela música. Leonardo, o que que você fez com essa menina, Leonardo? Acabou com a minha vida, quase. Aí, eu comecei a tocar a música do Leonardo e eu já não escutei mais nada, assim, o que ele falava no rádio pra mim, sabe? Parece assim que eu... Aquela coisa de filme, assim, você começa a escutar um... Parece que assim, ó, pá, apaguei, sabe? Só que eu tava vendo tudo. Engraçado era isso. O médico disse, depois, que eu tive como se fosse um celular, né? Tipo, sobrecarregou, ele trava. Você tem que reiniciar, por isso que acontecem muitas coisas. As pessoas, ah, nossa, mas como que ele se acidentou ali? Ninguém entende. É? É aquele momento do... Isso, eu falo que é o momento rosa, né? Daí, é esse momento rosa da minha vida, quase me tirou a vida. E você bateu em quem? Eu não bati em ninguém. Eu tava descendo a serra e tem uma curva cotovelo, bem cotovelo, bem ali no meio da serra. Eu tomei a 50 por hora. Caramba. E eu tava descendo, graças a Deus, e eu fui passar reto na curva. Eu não fui fazer a curva. Não fez a curva. E eu escutei o meu amigo gritando assim, freia! Quando ele gritou freia, parece que deu aquela coisa assim em mim, sabe? O que que tá acontecendo, entendeu? Que eu olhei no retrovisor, eu puxei o caminhão. Quando ele gritou, eu assustei. Porque eu tava passando reto. E ali é uma ribanceira, você conhece ali, né? E quando ele gritou, eu puxei o caminhão. Na hora que eu puxei, lógico, era o trem carregado. Eu vi a carreta de trás e ergueu, assim, tipo um metro do chão. Que eu olhei que ela ergueu, eu falei, não vai dar mais nada, né? E segurei no volante, eu quebrei o volante. Caramba! Dizem que um ser humano não, né? Mas eu tirei todos os dedos fora do lugar. Aí eu segurei bem firme, assim. Eu lembro como se fosse hoje. Eu gritei assim, Deus, me ajuda! Foi a única coisa que eu falei. E já apagou. Não, e tombou, né? Daí na hora que tombou, eu tava com a janela aberta e esse braço caiu pra fora. Eu tinha cicatriz tudo aqui, né? Caramba! E caiu o braço pra fora e eu bati muito na minha cabeça. Porque a lateral aqui do Mercedes pegou tudo na minha cabeça. Na hora que ele pranchou, né? Só que o que aconteceu? O caminhão fez isso daqui, ó. Como eu puxei ele, a última carreta caiu na rebanceira. Daí ele levantou o caminhão. Sim, sim. E eu fui caindo. Cara! É, dentro do caminhão. Ah, ele caiu e foi girando. 15 metros. Foi rolando. Eu fui rolando, com tudo, dentro do caminhão. Mas eu ali, firme, segurando o volante. Eu quebrei o volante. E eu segurando o volante. Meu Deus! E, menina, eu parei lá embaixo, depois de 15 metros, parecia que eu tinha estacionado ele lá. Ele parou tudo engatadinho, bonitinho, de pé. Você vê que engate é bom, hein? Tinha muita pedra e árvore. Eu fui levando tudo. Não, eu fui levando tudo. Mas tinha pesado, tava carregada. Fui levando. Daí o que aconteceu? Eles foram juntando aquela pedra e árvore. Chegou uma hora que ele calçou o caminhão, né? Sim, sim, sim. Tipo, a de leite. Ele foi meio que também, provavelmente... Isso é que a gente não estourou o tanque? Não! Não ganhou nem a carga. E provavelmente ele foi reduzindo também a tua velocidade de queda. Sim, e eu não tava numa alta velocidade. Eu tava 50 por hora. Assim, claro. Mas é que quando você começa a cair, dá gravidade. Assim, daí... Exatamente. E aí, as árvores devem ter dado uma reduzida na tua velocidade. Parou, lá embaixo. Aí, eu lembro bem assim que eu não consegui abrir os olhos, sabe? Tipo, parece que eu fiquei mais fora do ar ainda, né? Aí, eu escutava longe alguém gritando meu nome. Aí, eu acordei assim. Tipo, acordei não. Abri os olhos, né? Pensei, vou desligar esse caminhão, né? O caminhão tava... Caramba! E eu desliguei o caminhão. Só que assim... Depois de rodopiar umas 40 vezes, ele ainda tava ligado o caminhão. Tava ligado, bichinho. Caminhão bom, hein? E eu não sei se é porque eu bati muito a minha cabeça, se é pelo fato de eu estar com muito cansada, eu não... Não se ligou. Não, eu não me liguei o que tinha acontecido. A gravidade, né? Eu só simplesmente desliguei o caminhão e fiquei sentada ali. Aí, ele chegou, esse meu colega que vem atrás, tava tudo quebrado, o teto baixo, assim, o caminhão já era teto baixo, daí ainda, né? Com as manigadas. E ele falou assim pra mim, eu vou tirar você daí. Aí, eu disse assim pra ele, ai, eu tô com tanto sono. Eu lembro como fosse hoje. Tipo, assim, parece que eu tava fora de mim, entendeu? Você tava em transe. Não, eu tava fora de mim. Aí, ele disse assim, dai, eu tenho que te tirar daí. Que sono. E eu falei assim, eu queria dormir só um pouco. Tipo assim, eu brigando com ele que eu queria dormir. Cara, pra você ver como é o sono de verdade fez isso, né? Pra você ver aonde que você vai, cara. Tipo assim, eu tava fora de mim. Aí, quando ele disse assim, nossa, teu braço. Quando ele falou isso, que eu olhei, assim, aí... Aí, bateu. Nossa, cara, bateu no desespero. Eu não senti nem minhas pernas daí. Aí, quando eu vi, assim, todo... Arrancou todo o cor desde a parte, assim, da... Caramba. É, das costas. Imagina, ele caiu pra fora, né? No asfalto. Aí, você acordou. E eu tava com uma blusa, assim, de manga. Também, isso que era bem fininho. Já não tinha mais a blusa, né? E arrancou, né? Sim. E daí, ele falou assim, eu vou tirar você daí. Nisso, parou um... Como o Três de Tires é uma cidade turística, parou uma fã de turistas. E já desceu todo mundo, né? Pra te ajudar. Viram o caminhão parado lá em cima. E como a rua é pequena ali, tipo, pô, porque o caminhão tá parado aqui, né? Quando eles olharam pra baixo na ribancê, tava outro tombado, né? Demorou muito pra chamar o suco pra chegar. Na verdade, é assim, ali é ruim de sinal, né? Não sei se hoje ainda é, né? Mas na época não tinha o WhatsApp, né? Era o celular bebinha, né? Não, até hoje é horrível ali naquela região. Aí, tipo assim, não tinha WhatsApp, nada. Era só o telefone mesmo. Sim. E o pessoal foi até a Água Doce ali, né? Subiu o terminal de subir a serra, pegou o telefone e ligaram pro bombeiro. Só que até então, os meninos conseguiram me tirar de dentro do caminhão. Eu demorei um pouco pra sentir as pernas, assim, eu acho, pelo fato de ter batido a cabeça. Eu fiquei nervosa toda, né? Aí, eles me tiraram do caminhão. Porrada, né? E eu tava lá em cima, toda machucada, com a cara desse tamanho, porque a lateral inteira do caminhão pegou. E o cara da van disse assim, meu Deus, eu não aguento ver essa menina assim. Vamos levar lá pro hospital, o bombeiro vai demorar muito. Te levaram. Me levaram. Prospera, em 13 e tílias. O cara da van parou, né? E falou assim, ó, gente, parte do turismo, aquele 13 e tílias, eu vou dar caminhoneiro. Vocês vão ver agora como é que se resgata uma caminhoneira. Vamos aqui gravar um vídeo agora. Exatamente. Tutorial do que fazer. Tutorial do que fazer pra ajudar uma caminhoneira a acidentar, né? Que caiu uns 50 metros provável. É, assim do nada. Daí, chegou no hospital, o bombeiro chegou junto, sabe? Aí, o povo ali olhou o meu braço e falou assim, não, aqui a gente não vai mexendo esse braço, não. Vai pra Joaçava. Aí, foi de bombeiro, né? Aquela coisa. Nossa. Daquela sirena, eu pensei, nossa, eu vou morrer, gente. Chegou em Joaçava, braço esquerdo em Joinville. Não. Cheguei em Joaçava, era um médico japonês na época. Ainda bem. Não, e ele bem assim. O que que aconteceu? Daí, a menina que eu morava junto, ela foi junto comigo, sabe? Ligaram pra ela, porque eu na hora não sabia o número, não sabia nada. Tava bovinha, ela apareceu. Tava em outro mundo. Daí, ela foi junto comigo e tal. E eu sou barro, menina. Imagina, entrou barro dentro do caminhão. Fui levando pedra, tudo. E eu sou barro lá, o cabelo velho assim, né? Caramba. E o médico disse assim, o que que aconteceu? Eu falei, eu sofri um acidente. Ele é de carro? Eu falei assim, não, eu tomei um bitrem. E ele olhou pra mim e disse assim, você tombou o quê? E eu com dor, que daí ali o sangue já tava estentindo tudo, né? É porque daí começou a esfriar também, né? Eu tomei um caminhão. Porque eu pensei, se eu falar bitrem ou trem, não vai saber mesmo, né? Então, tomei um caminhão. Ele falou, você tá brincando? Daí, tipo, aquela história, você é motorista, entendeu? Eu com dor, e o cara vai brincar sobre a tua vida. Não vê, aquela piadinha infame, né? Ah, entendi. É, tipo assim, é mulher, né? É, exato. Aí ele só falou assim pra mim, olha, eu tenho duas notícias, uma boa, uma ruim. Eu falei, manda ver. Não, na hora você pesa mil e uma besteira, né? O cacá é desse tamanho, com o braço tudo arregaçado, daquele jeito, no vivo. Falei, fala logo, né? Tipo, seja o que Deus quiser. Ele falou, olha, teu braço tá só resíduo de asfalto, e se você não sabe, quando ele entra na pele, igual aconteceu o teu aqui, houve queimadura do asfalto, entrou, ficou tudo no vivo, não pega anestesia. E eu olhei assim, falei, o quê? Ele falou assim, a gente precisa fazer uma raspagem, não pega anestesia. Porém, eu tenho uma de spray, só que é a mesma coisa que eu tivesse com o maçarico ali. Então, você vai ter que decidir. E eu olhei pra minha amiga assim, e ela começou a chorar. Tipo assim, ela sabia que isso ia ser uma coisa terrível. E realmente foi. Eu falei assim pra ele, olha, espirra um pouquinho aqui, só pra mim ter a base do que eu posso esperar, né? E ele espirrou, cara. Ele não mentiu em momento nenhum. Parecia que, mesma coisa que ele tivesse feito assim com o maçarico em mim, Que bom. E eu olhei pra ele, falei assim, cara, faz assim, ó. Espirra. Está em viva, né? Espirra, que assim, de uma vez só, não me tortura. Não liga pros gritos, mas espira. É uma vez só, cara. Eu acho que aquele hospital inteiro acordou, quem tava dormindo, sabe? Eu gritava, eu chorava. O japonês abriu os olhos. Mas foi assim, até ele abriu o olho maior, né? Porque... Que... Aí... Que anjo também, né? Pra te salvar nessa hora, porque... Eu vou falar pra você, foi uma coisa assim, bem, uma experiência bem ruim na minha vida, e pro outro lado, bem boa. Uhum. E assim, foi cinco minutos de dor, aí amortizeu, aí fizeram raspagem, fiquei lá, fiz um exame da cabeça. E ficou quanto tempo internada? Eu não fiquei nem um dia. Não? Não, minto, fiquei um dia, daquele dia pro outro, só. Por causa da minha cabeça, que dilatou um hormônio, né? Por causa da batida. Mas depois eu fui pra casa, daí eu fiquei parada um mês e pouquinho. Daí eu achei que o meu braço tava com aquela pele bem fina, bem branca, e eu vou assim, cara, eu vou ficar pro resto da vida com essa pele branca, né? Aí o médico mesmo falou, ele falou assim, é aquela coisa, tudo vai depender da tua saúde e tal, pra voltar ao normal. O grau de recuperação do teu corpo. E você cuidar, você não pode tomar só, que você vai ter um câncer de pele. Isso é fato. Ele falou assim, então, se você voltar a viajar, você vai assinar um termo de responsabilidade, que ele não queria me liberar. Claro, claro. E todo mundo tem conta, né? Aí eu precisava voltar a viajar. Ele falou assim, então você vai assinar um termo de responsabilidade. E eu tinha conseguido usar muita roupa de manga, porque eu viajava muito litoral, muito sol. Algodão. E ponto. E foi o que eu fiz. Nada que esquente muito. Aí quando eu colocava uma camiseta, ou uma regata, que eu não aguentava só a blusa de manga. Eu colocava à noite, assim, né? Tomava um banho, chegava num posto comer, o pessoal olhava assim pro meu braço, aquele braço branco, sabe? Nossa, o que aconteceu? Daí os meus colegas, né? Os engraçadinhos, diziam assim, ah, ela brigou com o marido, ele jogou uma verdeira óleo quente nela, eu falava, gente, pelo amor de Deus, sacanagem, né? E assim, mas assim, foi uma experiência bem boa, assim, sabe? Na minha vida, por quê? Porque eu vi que aquele que eu achava que estava comigo, estava, porque na hora que eu gritei socorro, ele me protegeu, eu não quebrei um osso. E ainda bem que você pediu a coisa certa no momento certo. E eu desci 15 metros de uma revancelaria, eu já vi acidentes de tombar e o cara morreu. Se fosse eu, nada. Eu só, assim, eu tenho sinais, tá vendo? Eu tenho na cabeça, assim, né? Assim, tudo só na pele. Tipo, arranquei o braço, ali a pele do braço. Não quebrou, né? A cabeça, ficou horrível. Não, mas é que você mandou bem, porque se fosse eu, eu estava ferrado. Você não ia chamar por Deus? Não, eu não sei, porque a minha reação quando alguma coisa acontece, assim, é gritar e falar, caralho! Você gritou, Deus me ajuda. Acertou, vou lembrar disso. Olha, eu acho que no teu meio, você deve ouvir muita piadinha, assim, também, né? Muita brincadeira, acho que as conversas estão... Não, é, não sei, eu ia ter alguma coisa do tipo, puta que pariu, né? Não sei, é o tipo, né? Será, meu Deus? Pra você que está assistindo aí em casa, que está curtindo esse tal. Mas eu vou anotar. Não, não corta nada. Comenta aí embaixo o que é que você gritaria no momento que desespera. O meu seria, fodeu, acho que é mais natural. é muito desespero. E é muito rápido. É muito rápido. Não tem, sabe, assim, eu não gosto de escutar a história, porque como eu já sofri um acidente, eu sei como que é, né? Eu sei o que é estar lá. Então, assim, você tem autoridade pra falar do que você vive. Eu penso assim, você só tem autoridade quando você vive. Claro. Então, assim, tem pessoas que eu só escuto, né? Tipo, as pessoas contando de acidente. E alguns não sabem que eu sofri um acidente, né? Aham. E as pessoas assim, ai, mas na hora eu pensei, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, mas se eu virar pra cá... Não dá tempo. Cara, você não tem tempo de pensar. Não tem tempo. Porque assim, foi muito ligeiro. Ainda mais com o sono que você estava. Isso que eu estava devagar. A hora que eu olhei pro retrovisor, o bitrem levantou, o que que eu disse? Vai tomar. Eu agarrei no volante e gritei pra Deus. Assim, na hora foi automático. Assim, Deus me ajude. Eu só falei assim, sabe? Ponto. Eu vou gravar essa frase. É muito, cara, rápido. Então, tipo, quando eu escuto as pessoas assim, ah, mas eu pensei, você pensa assim, nossa, você teve tudo esse tempo, né? Tipo assim, nossa, então você poderia ter evitado o acidente. Foi frações de segundos, né? Não, é muito rápido, menina. Então, tipo, não tem. E sabe o que que é o pior, assim, Paulo e Ilana? É que todo mundo sabe melhor do acidente que você, cara. Ah, isso é verdade. Cara, eu tive até assim, graças a Deus, eu penso assim, Deus vai dando sabedoria pra gente, né? Conforme vai passando os anos, as experiências que a gente vai vivendo, os erros da gente. Vai ficando mais maduro. Os erros fazem a gente ter sabedoria. Eu sempre penso assim, os erros tão precisos, né? Porque eles fazem a gente melhor. Quando a pessoa quer, né? Tem gente que erra, erra. E quer continuar errando, né? E ama, tá com perna. Posso falar? Claro. Então, tipo assim, você tem que ter um semancol. Tipo, pô, eu tô fazendo isso aqui, isso aqui queima, uma chapa. Então, por que que eu vou meter meu dedo na obra em ter cicatriz e tudo novamente? Eu tenho que evitar aqui, cara. Eu vou procurar outro lado. Um pouquinho de autocrítica, um pouquinho de... É, então assim, as pessoas falavam assim, ah, porque você tombou, porque o cara que tava atrás mandou você largar o caminhão. Não. Ah, sabe assim, coisas, é... Eu ficava pensando assim, gente, eu fiz isso. Cada um imagina a história que você tá contando a sua maneira, né? Ah, porque só não falaram que eu tava no telefone porque não pega. Senão eu dizia assim, tava no telefone, não é? Então assim, cada um sabia diferente. E eu ficava assim, gente, será que eu não sei do meu acidente, sabe? Eu ficava pensando... E as pessoas às vezes teimavam comigo. Sim. Tipo assim, não, mas foi assim. Tipo, a pessoa, pô, tava eu e o Leilor e Deus, mais ninguém. Como que as pessoas sabem? Então assim, a partir dali, foi uma das lições que eu peguei, né? Eu vou virar uma noite quando eu puder, quando eu ver que eu estou bem. E assim, a gente vê, porque eu vi que eu não estava mais bem. Isso aqui, como é que... O que que acontece? Como eu tava quase chegando na empresa, e disse, não, tá pertinho, né? Porque você não achou que ia acontecer. Ah, até ali, pode nem CHM só, entendeu? Então assim, hoje eu sei o meu limite, né? Deu o meu limite, pode ser três da tarde. Parou. Eu paro, eu tiro um chilinho ali de quarenta minutos uma hora, eu acordo com outra pessoa. Mata o problema, né? É, eu poderia ter morrido. Claro. E meu patrão ganhou um caminhão no seguro porque deu perca total. Então, né? E eu ia com o total de motorista. Você ainda não tem volta, né? Então. Sua vida não tem seguro. E hoje foi uma das primeiras e isso que eu te falo. E mesmo que não morresse, se você não ia ganhar um braço do seguro, você não ia, né? Se eu tivesse arrancado meu braço. Exato. Porque caiu sem fora. Nunca mais ia ter o teu sonho. Exatamente. Então assim, seria um sofrimento, né? Na minha vida. Claro. Então é uma coisa que eu aprendi, assim. E viraria um trauma que bom que não virou, né? Exato. Porque hoje você tá aí. É, assim, os primeiros meses eu fiquei com muito medo. Com certeza. Mas depois, assim, eu fui pedindo muito a Deus, assim, sabe? Deus foi, graças a Deus, me tirando, assim, esse medo. De curva, principalmente. Pra mim que eu tinha que era, o curva era o problema. Entendeu? Na minha cabeça, assim, sabe? Por eu ter visto tudo. Claro. Talvez se eu não tivesse visto, eu não tinha ficado na cabeça. Mas como eu vi, eu fiquei. Então assim, é uma das lições que eu aprendi, né? Você tem que saber o teu limite. E você não tem que agradar ninguém. Claro. Nem o patrão, nem ninguém. Você tem que saber do teu limite. E outra coisa que eu aprendi hoje na minha vida, eu levo assim, se você me olha com os olhos bons, perfeito. Se você não me olha, o problema é teu. Exatamente. O que importa pra mim é aquilo que Deus sabe de mim. Entendeu? Tipo, eu sei o que eu passei pra conseguir esse suor. Eu sei o que eu passei pra chegar onde eu cheguei. Eu dormi em colchonete, no sótão, que eu falei no começo da entrevista. Sabe o colchonete da academia? Sim, sim. Foi nesse que eu dormi durante meses, num sótão, com o travesseirinho de neném, que no momento cabia em minha cabeça. E olha, eu sou grandona, né? Meus pés ficavam pra fora do colchonete. Então assim, no chão bruto da soalha do sótão, sem luz, eu tinha uma vela em cima de uma latinha de leite ninho. Caramba. Eu nunca mais vou esquecer. E ali... Ah, é por isso que não deu nada com a carga nem com o leite. Então a vela tá em cima do leite ninho. É por isso. Então assim, eu sempre passei, sabe? Eu sei o que eu sofri, eu dormi meses daquele sótão. Sim. E eu sempre falava assim pra Deus. E agradecer todos os dias esse sótão. Eu sempre queria pra Deus no vídeo. É, isso é verdade. Tudo, eu sei que isso tudo um dia vai mudar. E tudo no ritmo certo. Tudo, sabe? E foi bom porque assim, aquele que muito consegue as coisas fáceis não dá valor depois. Não aprende nada na vida. Não dura, né? Não tem experiência. É aquela velha... É que inteligência é diferente de sabedoria. É aquela velha frase... Você é advogado. É. Você conseguiu a inteligência de advogado na faculdade. Ah, qual parte? Mas a tua sabedoria não vai vir da faculdade. É a tua experiência, né? Às vezes pode até ter coincidido os períodos, né? De aquisição de um e de outro. Mas não necessariamente um é outro. A inteligência, você compra. Você lê livros, você estuda numa faculdade. Você se esforça, né? Você se esforça, né? Eu ouvi, é isso? O que você quer com um caminhão? Você nunca vai ser uma motorista de caminhão. Não, e a verdade é que é o seguinte, né? Só um tonto... É bom que a gente venceu. Sabe o que é isso? É pessoas que não sonham. É. Eu diria que só um tonto não percebe... E quer acabar com o sonho dos outros. Que as mulheres sempre tiveram a capacidade de fazer muito mais coisas do que o homem. O que a mulher não fazia e que o homem fazia, vamos dizer assim, né? Trabalhos ou certos ofícios, né? Ela não fazia porque ela não quer fazer. Não é porque ela não pode ou não consegue, entendeu? Porque eu brinco assim, se ela quiser, ela vai. Por que que não tem... Por que que não tinha muita mulher que estudava astrofísica, não sei aonde? Porque ela não queria. Exatamente. Aí é porque ela... A mulher é direcionada a ser mãe de família e cuidados. Talvez, talvez tenha direcionado ela a isso, mas se ela quisesse, ela faria. Essa é a verdade. Hoje nós temos o quê? Mulher caminhoneira e não é só uma. No YouTube, arrisco dizer que tem mais mulher caminhoneira fazendo sucesso do que homem. Exatamente. E eu acho assim, nada contra os homens, tá? Mas eu acho assim que a mulher tem muito foco. Tem. Tem. Eu quero ser jornalista. Isso é verdade. Eu vou ser. Eu quero ser caminhoneira. Não interessa se as minhas irmãs não iam... Tinham outras profissões, se é a vizinha, se é a minha melhor amiga, se a minha mãe achava que era ruim. Eu quero ser. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O teu caminhão atual, você disse que é um? Scania. Scania. O atual, sim. Scania Rosa. Qual que é a capacidade de carga dele? Ele tá engatado numa Vanderlei, né? Ela é pra 34 mil quilos. Caramba, 34 mil quilos. De peso, né? O peso bruto total é 53, se eu não me engano. E o caminhão que você se acidentou tinha mais carga ou menos carga? Era o bitrem, né? Então eu já trabalhei, eu comecei com a Vanderlei, depois eu fui pro bitrem, depois eu fui pro rodotrem. Porque o rodotrem é o nove eixo que a gente fala, né? Que é 74 bruto total, né? Caramba! Esse modelo que eu peguei agora, esse novo da Scania, ele tem uma cama bem boa, o colchão é muito bom, sabe? E como eu não sou enorme, muito alto pra mim, E aí uma curiosidade que eu tenho, onde você estaciona o teu caminhão pra você descansar, pra você dormir, enfim, como acontece muitas vezes, você já se sentiu com medo, invadida? Alguém já tentou entrar no teu caminhão? Porque chama atenção, é um caminhão rosa. Já teve algum problema? Não, eu nunca tive problemas. Eu só tive, assim, pessoas que chegaram... De assédio? Não. Pessoas baterem, tira foto, entendeu? Ah, tá. Até aí tudo bem. Essa viagem pra Goiânia é duas e meia da manhã, os postos do Brasil. Não, até aí, ok, mas... Tipo, normal, só que daí é assim. Aí vem o medo. É um inscrito? Ou é alguém se passando de inscrito pra se aproximar. É, normalmente, eu fico... Se eu estiver num lugar, assim, digamos, sozinha, ai, tô aqui no pátio do poço, mas tô retirado, tô longe das bombas, eu não abro. Sabe? Porque assim, eu não sei quem é. Claro. Entende? Tipo, esse das duas e meia, eu abri porque eu tava na rampa do poço, dormindo, sentindo com as suas próximas. Sim, os frentistas, o poço tava trabalhando. Você já sabe como funciona a rotina no poço, você trabalhou tanto tempo. Já, já tive vários medos, assim, sabe? Já vi assalto na minha frente, então, assim, lá no Ibó, Pernambuco, e, assim, a gente, querendo ou não, a gente tem medo. Claro. Já te roubaram a carga? Não. Já passou por isso? Ah, ainda bem. Não. Tentaram, mas não chegaram a roubar. Mas tentaram, na Serra do Novembro. É rastreado? Algumas, sim. Não, o caminhão é rastreado. Sim. Só que algumas cargas são mais rastreadas pelo dono da carga e tal, entendeu? Então, daí, tipo, tem aquela coisa assim, tem que mandar mensagem pra abrir a porta do caminhão, se eu abrir, bloqueia. E algumas cargas, não. Algumas cargas, elas são rastreadas, porém, não tem toda essa informação de, ah, abriu a porta, bloqueou o caminhão. Entendeu? Ah. Então, tem umas que não tem isso e o que você carrega. Ah, eu já acho que não. Porque, assim, quando eles, os assaltantes vão querer roubar, ah, não vai ser uma porta bloqueada, um caminhão bloqueado, sabe? Eles têm, assim, eu falo, assim, de quadrilhas que já são especializadas na área, né? Eles têm todo o processo ali que eles vão derrubar o rastreador, o sinal, que eu falo, né? Vão cortar. Ah, vão bloquear de alguma forma. Já tem uma tecnologia Eu trabalhava até hoje não acharam em 2000. Caramba. Lá na Lagoa do Bauzinho, no Goiás, né? Até hoje não acharam. Então, assim, é uma coisa assim, fazia um mês que eu tinha largado o caminhão. E roubaram. É, eu tinha pego o outro e roubaram com o próximo motorista. Então, assim, quando ele me ligou ele disse assim, nossa, roubaram teu caminhão. Era um xodó pra mim aquele caminhão, sabe? Era um dos que eu mais gostei de trabalhar. E nunca mais acharam. E de quanto tempo em tempo você troca o caminhão? A empresa te atualiza? Não, isso não tem tempo. Não. Você que decide. Não, não tem tempo. Tipo assim, um exemplo, ele me oferece um trabalho. Ele vai dizer, ó, eu tenho esse caminhão X aqui e você vai trabalhar com ele. Ah, tá, o caminhão não é seu. Se você quiser... É o caminhão da empresa. É da empresa, entendeu? E ali foi uma coisa diferente porque quando eu fui entrar trabalhar na Filipac, eu já trabalhava com um caminhão rosa no tanque de combustível. E quando eu resolvi sair de lá, me desligar da empresa, né? Foi uma coisa bem legal, assim. E eu e o Filipac e a gente começaram a conversar, mas nada sobre serviço, tipo, ele falando que admirava os trabalhos das motores de caminhão. E foi onde a gente... Ele falou assim, nossa, eu acho muito bonito o teu conjunto, todo rosa e tal. Eu falei assim, ah, ele é bonito, mas eu já tô largando ele, né? Tô já conversando com outras pessoas que eu vou trabalhar. Eu já tinha um trabalho meio encaminhado aqui em Araucária, né? Eu falei assim, eu acho que vou ser sua vizinha e vou trabalhar com um rapaz de Araucária. E ele começou a falar, sério que você vai sair daí? Eu falei, sério. Daí ele falou assim, ah, mas por que você não veio trabalhar comigo? Opa! Aí a gente começou a conversar e a proposta dele foi melhor. Sim. E até então a proposta era um caminhão preto. Aham. E assim, eu acho lindo, sabe? Particularmente. E eu pensei, nossa, o caminhão preto na Cider Preto vai ficar top, né? Eu vou arrasar, né? Daí eu pensei, tá, beleza. Daí eu falei pra ele, a gente conversou sobre os ganhos e tal, né? E sobre as rotas e dias fora de casa, a gente entrou num acordo tudo porque, assim, eu penso assim, o combinado não custa caro. Exato. Você tem que combinar tudo antes pra depois você não dizer, ah, Daiane, mas eu falei que não sei o quê. Ah, mas você não me falou, Lana. Que ali era assim, Então, tipo, eu já falei tudo que eu tinha que falar. e ele também já falou tudo que ele tinha pra falar e a gente fechou o serviço. Eu falei, então, beleza. Daí ele falou assim, olha, o caminhão chega, isso foi em janeiro de 2000 e... Faz um ano e meio que eu tô ali. É. Então, 2021, né? 2021. Aí ele falou assim, o caminhão chega em junho. Falei, beleza. E assim, eu já tava querendo mudar a minha vida mesmo. Porque, assim, desde que eu comecei a trabalhar com o caminhão, eu fiquei muito tempo fora. 40, 50, 60 dias fora de casa. Isso, assim, foi durante 11 anos, né? E eu queria mudar. E a proposta dele é que foi assim, eu não vou ficar mais de 20 dias fora. Sim. E era o que eu estava procurando no momento, sabe? E eu queria esparercer a minha cabeça, eu tinha passado umas coisas no meu particular, que é assim, sabe quando você quer mudar? Exatamente. Então, e eu conversei com Deus e ele me ouviu. E eu tava te perguntando naquela hora sobre a estrutura do caminhão. Pelo menos eu me lembro, assim, dos tios que eram caminhoneiros que comentavam muito, ah, não, que a gente faz comida no caminhão e tal, tal, tal. Você também faz esse tipo de coisa? Ou você prefere parar no posto e almoçar no restaurante? Como que é? Depende, Paulo, é muito assim da minha viagem. É tipo, eu tenho também cargas que tem horário, entendeu? Digamos assim, aí eu carreguei, ela tá agendada, um exemplo, que dois dias. Tem que se programar, né? Eu tenho que me programar, porque eu preciso dormir, eu preciso tomar banho, eu preciso, né, fazer minhas paradas. Você passou de um roteiro a gente pegar as caras. É, então, tipo assim, eu faço as contas. Ah, eu carreguei pro Espírito Santo, eu tenho que estar dois dias lá. Não vai dar tempo. Mas um cafezinho só. Então eu faço só o café. Eu almoço, eu como no restaurante. Aí quando é uma viagem, um exemplo assim, já aconteceu de eu estar indo pro Mato Grosso Sul, pro Mato Grosso, não, Mato Grosso, pro Mato Grosso, com quatro dias. Nossa, quatro dias daqui lá, eu fui fazendo comida, eu fui parando, eu parei de lavar o caminhão, parei de pular as rodas. E deve ser gostoso, né? Você parar, daí só essa comidinha ali num lugar diferente, ouvindo um passarinho cantando, não é legal? É gostoso. É diferente. eu acho assim que aproxima a gente de Deus, sabe? E aí você para, ainda mais quando você tá sozinha, né? Isso quer dizer, se reflete muito sobre a vida, sobre o que você tá fazendo. E essa é até mesmo dirigindo, sabe? Não no Vucu Vucu de um São Paulo, que ali não tem nem o que você ver. A gente não tá dizendo assim, você tá gritando. Sozinha, Gabinete, vale tudo, né? Eu acho, hein? Vai, seu monte, você não tá vendo que eu vou virar, que eu preciso abrir, você é daquela que xinga mesmo, então. Só ali dentro. E o pessoal também, e os carros também são muito xarofão, buzinam muito. É que é assim, né? Tipo, tem uma rotatória aqui. Eu não posso fazer rotatória aqui, ó. Eu tenho que vir aqui pra me fazer a rotatória. Claro, claro. Porque eu tenho a carreta. Eu sempre falo, eu tenho o rabo pra trás. E as pessoas não têm, tipo assim, essa dentamentinha delas, dentamenta assim. É não, quem não vive de caminhão, não tem a menor vivência, não imagina como é que é o esforço que você tem que fazer. Eu acho que eu tô indo ali pra fechar ele, pra fazer pirraça. E não é? Mas muito, muito, ele jamais vai imaginar assim, não, essa louca tá vindo aqui, porque ela precisa passar carreta, entendeu? Tipo, pensa assim, quando era o rodotrem, entendeu? Tem gente que de carro faz isso, Não, tem a gente que faz de carro. Não tem? A gente costuma falar no trânsito, né? Quando o cara vem fazendo aquela curva muito aberta. Normalmente, quando o cara tá de corola, no fim de semana, na estrada. É o famoso motorista domingueiro. É aquela pessoa que só diz. Meu irmão tem um corola. Aí, teu irmão dá uma pesquisada, às vezes a família não sabe. Bom, ele era motorista de caminhão, provavelmente que ele abre. É, é motorista de caminhão, Assim como outros males, como depressão, como dirigir mal, às vezes a família não sabe que a pessoa tem esse problema. Então é bom que se faça toda uma, que se acompanha ali pra dizer pra pessoa, olha, você tem um problema, você tem que se tratar, você tem que aprender a dirigir. E o cara tem corola, normalmente anda devagar. É. E ele é domingueiro, eu brinco, porque ele só sai, ele só pega a estrada de fim de semana. E quando é feriado. Então ele anda assim, na pistinha ali, de repente, quando ele vê, opa, já tô na outra pista, volta. É o famoso coroleiro. Mas tem muita gente assim, aí o que acontece? O cara que acha que tá de jamão. O famoso vovorola. O vovorola. Quando o cavalo vira pra cá, tipo, o cavalo, a carreta fica aqui. Eu não tô enxergando quem tá aqui. Claro. Porque o meu espelho tá aqui, ó. O peito da carreta tá aqui. Ele tá escondendo, claro. Aí a pessoa vai e fica bem ali, ó. Sabe? Olha, é cada coisa, menina, é cada livramento, você não faz ideia. Livramento é boa. Não faz ideia. E aí, outra coisa que eu queria te perguntar, né? Porque nessas viagens todas, como dá esse tempinho pra fazer essa pausa, refletir, um belo dia, eis que a Deiane decide, vou gravar as minhas viagens, vou fazer um canal no YouTube. Quando surge essa iniciativa? Porque, olha, tem que te dar os parabéns. Não é fácil, né? Você gravar a sua própria história. Reclama, hein? Reclama? Reclama. Tem uns que não, tem uns que apoia, que dizem isso aí. Tipo, às vezes eu fico uma semana sem gravar, daí eu parei assim, gente, foi correria, demorou, hein? As viagens quando é muito corrido, tipo, você cansa. Então não tem que você ficar gravando. Mas quando que começou, assim? Quando deu start? Em 2020 eu abri o canal. Você abriu o canal e... Na verdade é assim, sabe? Existem aqueles que dizem que me incentivaram, existem aqueles que me incentivaram, existem aqueles que me incentivaram, existem aqueles que me incentivaram depois que viu que deu certo, entendeu? Primeiro que eu nem assistia YouTube. WhatsApp, depois de um ano que existiu, que eu fui ter. Eu sempre fui atrasadora. Eu fui colocar muito depois também o WhatsApp. Você também? Eu um ano depois. Eu tive o WhatsApp lá atrás, quando ninguém tinha. Aí ninguém tinha, eu falei, ah, que merda, pra que serve isso? Aí cinco anos depois, aí você tem que ter o WhatsApp, ah, para, ele foi mais atrasado que eu, eu um ano. Eu demorei, demorei bastante. Sai o WhatsApp, né? Aí tipo assim, como eu, na época que saiu o WhatsApp, eu trabalhava na granelheira, então eu puxava milho, soja, eu ia muito em fazenda, né? Sim. E um grande amigo meu, o Coyote, disse assim, pô, ele é todo daquele jeito, você é atrasada, meu, você não tem o WhatsApp. Falei assim, Coyote, que graça ter esse negócio. E eu tinha um celularzinho, aqueles pebinhos, mas o meu era bonitinho, porque ele era tipo um estojinho de maquiagem, cor de rosa, e eu estava com dó de me desfazer daquele celular. Só que ele não tinha Android, nada, para instalar o WhatsApp, né? Ele falou, ah, larga desse celular, desse estojinho de maquiagem, compra um celular decente, e aí foi o WhatsApp. depois dessa. Porque daí nas fazendas tinha o Wi-Fi. Então o que acontece? Ele falou assim, você vai nas fazendas, às vezes, aconteceu, deu ficar um final de semana, não descarregava. Ele falou, pelo menos você tem comunicação, né? Claro, e assim, com esse celularzinho, você não tem comunicação nenhuma. Eu tenho aquele celular com TV, que você puxa uma anteninha, aquele xixinho. Ele quer que eu fale, eu era do menor do menor, né? Não, é porque ele te dá sarro, que quando começou a namorar comigo, eu tinha um xing-ling da 25 de março, que puxava uma antena, e tinha televisão, assim. Era bom, no celular feio. Mas o dela era moderno, tinha TV, o meu não tinha nada de ouvir. Eu só não pegava, mas tinha que ver. Então, mas pelo menos eu assistia. Ah, claro. Era só, e aí eu fui, acho um ano, ele falando ali pra mim, né? Abre o WhatsApp, tal, daí eu comprei, daí eu comecei com o dito WhatsApp. Então eu sempre fui muito atrasada, rede social. Nunca gostei de ficar tirando fotos, essas coisas, nunca. Aí, teve uma amiga que chegou pra mim e disse assim, ah, você fala bastante, seria legal você abrir um canal no YouTube. Só que pra mim, YouTube e nada era a mesma coisa, porque eu não assistia, eu não acompanhava. Você não consumia esse tipo de conteúdo. eu não consumia esse tipo de conteúdo, entende? Tipo, o máximo que eu fazia era assistir uma TV, a hora que eu parava, dormia, alguma coisa assim, que no meu caminhão tinha TV na época, né? Só um filme. Mas eu não consumia esse tipo de conteúdo. Tem que canal em YouTube? Ela, não, é que os caminhoneiros, eles fazem vídeo e tal. Mas assim, morreu o assunto. Aí, começaram pessoas vir. Como o trabalho da granelheira é muito puxado, abre tampa, abre lona, sabe? É um trabalho bem masculino, vamos por assim, Sim, sim. Por quê? Porque exige muito da gente. Vai pra sal. Aí, todo mundo dizia assim, ah, você vai ter sucesso, só você mostrar o que você faz e tal. Só que eu, tipo, eu pensava assim, ah, não, vou me expor, né? As pessoas vão ficar olhando o que eu faço, deixa eu fazer. Não ficar me criticando, né? Um belo de um dia, depois eu já tava no tanque de combustível, aqui em Araucária, esperando pra carregar ali no pool da Ipiranga, chegou o Jair, do canal Diário de Bordo. Só que eu nem sabia quem era, porque eu não consumia esse tipo de conteúdo, não sabia quem era. Oi, eu sou fã do canal. E eu, que bom. Chegou, me abordou, e eu tava ainda meio nervosa, porque eu não tava conseguindo carona pra ir embora, e eu não iria carregar. E como minha mãe mora em Palafredes, eu queria pegar carona pra ir embora, né? Sim. Aí, ele chegou e disse, ah, eu sou o fulano de tal, do canal tal, e eu, ah, beleza, e eu baixando os eixos, né? Na época, eu trabalhava com o rodotrem, né? Um 25 metros. E eu, tipo assim, ah, né? Dele, posso filmar seu caminhão? Mas até então, beleza, tipo assim, eu jamais imaginei o que iria gerar, entendeu? Ah, já tinha visto, que a menina falou assim, do YouTube, mas assim, eu não imaginava, tipo, que iria, sabe? Ah, teria esse potencial todo, entendeu? Então assim, pensei, ah, deixa o rapaz, coitado, olha, que grave, né? O vídeo e tal, e o meu caminhão era todo rosa por dentro. Eu tinha feito, ele era branco, né? Na época, e por dentro eu tinha feito, ele é rosa bem clarinha, assim, tipo um rosê, sabe? Legal. É, um rosa envelhecido, assim, ficou lindo. E ele filmou, porque achou bonito e tal. E eu toda envergonhada, ainda no vídeo, sabe? Assim, eu não tinha lavado meu cabelo, mulher de cabelo sujo, sabe? Ah, não dá. E eu tava ainda, é, com o rabo de cavalo, assim, sabe? Eu não queria olhar direito. cara, pode carregar uma carga, mas a unha tem que estar bem feita, o cabelo tem que lavar. E o cabelo tá lavado. Daí, quando eu tiver de coque ou de boné no vídeo, pode saber. Isso daí, é batata, tá com o cabelo sujo. Cabelo sujo que a gente fala de um dia pro outro. Nós vamos comentar, nós vamos comentar, ah, cabelo sujo. pode comentar a hora que tiver de boné, ah, tá com o cabelo sujo, vai lavar o cabelo, não lavar o cabelo, não lavar o cabelo por quê? Nossa, é o quinto vídeo de coque já, hein? É sacanagem. Peraí, depende de quanto tempo ele vai fazer o vídeo, às vezes pode demorar uma semana, naquele dia eu tava com o cabelo sujo. Então, daí ele gravou, e esse vídeo deu mais de 2 milhões de acérditos. Caramba! E assim, todo mundo lá, faz canal, fala pra ela abrir um canal, fala, daí, ele comentou comigo, você viu como, né, deu, rendeu, esse vídeo e tal. Como desperta o interesse, né? daí ele pegou, daí foi, foi ainda, ficou meses, assim, tipo, depois eu mudei de caminhão, fiquei mais um ano com outro caminhão, com um 620 V8. Ah, aí sim. E a máquina, hein? Só pra falar V8, pra mim já vale nos tem mil a mais. Trabalhava no Dolly com ele, no tanque de combustível no Dolly. Fiquei um ano com aquele caminhão, era 2017 aquele caminhão. Pensa num caminhãozão, só que é muito motor. Daí, eu passei pro Ross. Depois de um ano, de 620, chegou o caminhão Ross. Depois de oito meses, ou seja, depois desse vídeo, foi quase dois anos pra mim abrir canal ainda. Ah, aí veio o caminhão Ross, o primeiro, né? Aí eu fiquei oito meses no tanque ainda com o caminhão Ross. Daí, de tantas pessoas do vídeo dele, e outras pessoas assim, ó, tipo, ao meu redor, entendeu? Tipo, amigos, colegas, ai, olha o vídeo, que legal. Falei, gente, mas eu não vou ter coragem, eu não tenho jeito pra começar. E eu sou muito assim, eu falo com os olhos, sabe? Se eu tô gostando disso daqui, eu tô, se eu não tô, sabe? Você percebe. É, qualquer um percebe, entendeu? Então, tipo assim, aí às vezes eu fico uns dias sem gravar, posso saber, eu não tô bem, eu não tive tempo, um dos dois, sabe? E eu falei assim, gente, eu não vou ter, não vai agradar as pessoas, né? Tipo assim, eu sou muito... A gente tem uma coisa de pensar assim, ai, por que ele vai ter interesse em mim? É, tipo assim, aí foi, foi, aí esse meu amigo que é advogado aqui, posso mandar um beijo pra ele? Pode. Beijo, doutor Igor, doutor Igor José Ogar, que é o advogado aqui em Gritiba, e ele disse assim, olha, você vai se dar bem, porque você fala bastante, não, eu nem falo, né? Daí, ele disse, se você fala bastante, você vai se dar bem. E por experiência própria, tá? Se um advogado falou isso, é porque vai dar. E ele disse outro, vai o seu advogado olhar pra ele falar, aquele sempre escute seu advogado. Aí eu disse pra ele, tudo bem, doutor, eu vou fazer um vídeo, vou te mandar, aí você vai avaliar. Ele falou, fechado. Vai ser o seu primeiro vídeo, né? Tipo assim, morrendo de medo. Oi, gente, meu nome é Daiane. Esse vídeo tá no ar, tá? Gente, eu vou excluir, não, não exclui. Comenta aí embaixo, quem conheceu a Daiane na época do vídeo? Março de 2020. Foi o primeiro vídeo. Escreve aí embaixo quando é que você conheceu o canal dela. Aí, eu venho assim, né? Ah, eu resolvi abrir o canal e tal, e eu pensando assim, vou pagar uns dois, três mico e ó, vou rapar fora, né? Pensei comigo, né? Só pra agradar os amigos que estavam ali, né? Faz, faz. Pra poder dizer, viu como ninguém ia querer mentir? Agradecer por vir e tchau pra eles, né? Aí você já postou no YouTube ou só mandou pro teu amigo? eu mandei pro doutor. Daí, ele fez um vídeo, me parabenizando, mandando pra mim, sabe? Ele disse, nossa, teve conteúdo, teve comentário, advogado, né? E eu assim, nossa, teve tudo isso, eu não sabia. Te mando seguir, né? E ele mandou um vídeo, ele falou assim. Você não tinha percepção, né? que você tinha talento pra isso. Aí ele disse assim. É muito bom o que você faz. Ai, obrigada. É muito bom. Às vezes eu desanimo. Não, não tem que desanimar. De vez em quando a gente sempre vai se sentir desmotivado. Aí ele, tipo assim, me jogou lá em cima e eu esperando assim, altas críticas, né? Advogado, criminalista, daí? Exigente. É. Olha, advogado é super legal. Daí, pronto. Daí, ele pegou e disse assim que tava top, que era pra eu postar. Eu levei mais uma semana pra postar o vídeo. Até eu criar coragem, sabe? Dessa minha amiga que mora em Porto Alegre que diz que eu falo bastante. Ela posta esse vídeo. Ela fica todo dia. Cadê o vídeo? Eu não vi chegar o vídeo aqui e ela, sabe? Começou. Incentivando. Incentivando. Posta esse vídeo, posta esse vídeo. Daí eu fui, criei coragem. Pensei, imagem tem rígula. Aí se abriu o que? O celular era ruim. Você não tinha enquadramento. Abri através de vídeos do YouTube. Sim, se aprendeu como é que fazia. Existem pessoas que talvez vão dizer assim, ai, eu ajudei. É mentira. E eu falo aqui no ar e as pessoas... Você que te ajudou. Se tiver vergonha, o cara vai lembrar e vai dizer assim, realmente, ela tá falando a verdade. Eu fui lá assistir vídeozinhos. Como abrir o canal no YouTube. E eu fui anotando um caderninho. Como tem Deus no céu. Anotando, tá, né? Depois eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Daí tudo difícil, né? Daí eu tenho amizade tanto com o Jair quanto com o Nene. Canal do Nene. Conhece, né? Não, ainda não. Ele tem um milhão e pouco de seguidor lá. Que legal. É, também é motorista. É bem conhecida, galera. Daqui da região ou não? Ele é de Mato Grosso. Ah, do Mato Grosso. E eu falei assim, tá certo isso daqui? Tipo assim, pô, e agora? Ele, não, não. Aumenta a bala que tá certo. E eu acho que ele nem sabia se tava certo, sabe? Tipo assim, não, vai, deixa essa louca que abre esse canal. Aí, ô Jair, eu falei, tá, eu vou abrir o canal e que nome que eu vou dar? Eu comentei com o Jair. Disse assim, cara, eu vou abrir o canal dele. Ah, eu sabia que isso ia um dia acontecer e tá, não sei o quê. Até na hora eu fiquei meio assim, mas ele pegou e disse assim, tá, vamos ver um nome bem legal. Ele falou, o que você faz? Caminhoneira, né? Então, vamos colocar profissão caminhoneira. Eu falei assim, será? Parece que é imigração, né? É, dele disse assim, eu acho legal. Eu falei, legal, gostei. E coloquei. Foi ele que deu o nome pro canal. Aí tá, postei o primeiro vídeo. No primeiro dia, eu tive mil inscritos. Olha! Como assim? No primeiro dia. Daí, os amigos mandavam pros amigos. Os amigos dos amigos. E assim, o grupo viralizou o negócio. É, mil inscritos. Tipo assim, isso é difícil, viu? É difícil, né? E eu falei pra Deus assim. No primeiro vídeo. E eu falei assim, é tudo na minha vida, eu coloco Deus na frente. Claro. E quando dá errada, é a cagada minha sozinha, tá? Que Deus não tem nada a ver com isso. Se assume a bronca. Então, é sinal que só esse episódio já vai dar mil inscritos em uma hora. Eu acho que... Amém. Profetizo. Eu acho que Deus olha assim, diz assim, viu? Foi sem mim. Não pediu minha opinião, né? Não pediu. Fica pedindo a opinião do advogado. Fica pedindo aí a opinião dos advogadinhos, teus amigos. Aí, aí Deus, tipo assim, quando, assim, foi uma coisa incrível, porque eu não posso ir pela manhã. Eu postei à tarde. E até à noite, tinha mil inscritos. Caramba. E eu disse assim pra Deus, é, o senhor deve estar comigo. Porque assim, caramba. Esse vídeo tá ruim pra caramba. Tipo, eu com vergonha. Só pra te posicionar, a toca cultural pra chegar a mil inscritos demorou cinco anos. Nossa. É que a gente não tinha uma regularidade, não tinha nem... Sim. Nós não somos interessantes. Cara, eu acho que... Eu também sou interessante. Se você ver o primeiro vídeo, você vai dizer assim, nossa, essa coisa aqui com você. Mas é aí que tá. Eu acho que a diferença é a autenticidade, é você mostrar a tua história, né? Foi um vídeo de sete minutos e alguma coisinha. Só me apresentando. Tipo assim, quem eu era, né? Que eu ia abrir um canal. E justamente quando a gente começou a mostrar mais as nossas histórias, é que o negócio começou a ir pra frente. É. Então, daí tipo, eu sempre tive na minha cabeça assim, eu tenho que ser eu. Exato. Tipo, a hora que eu estiver bem, bem, a hora que eu estiver ruim, e eu sou, sabe? E tem inscritos que percebe isso. Claro. A hora que eles dizem assim, ela não deve bem. A gente te conhece, te conhece, né? Passa a te conhecer pelos vídeos. Daí assim, daí teve, e começou, sabe? Tipo, com três meses monetizou, que na época precisava assim, Há dois anos atrás só, né? Mais assim, precisava de quatro mil horas assistidas, né? E mil inscritos. Mais de mil inscritos e tal. E eu comecei assim, postei um vídeo, demorei quinze dias pra postar o segundo. Porque assim, eu não tinha... Habilidade. Coisa, né? Ainda. Daí com três meses monetizou. Aí deu certo lá, consegui, daí foi o Nene ainda, esse do canal que eu tô falando, né? Que me indicou um banco legal pra fazer os negócios e tal. Então eu falei assim, cara, eu fiz pela caixa e eles cobraram horrível de mim o intercâmbio, né? Aí eu falei, não, vou ter que indicar um banco e tal. Daí ele me indicou, eu liguei e tudo, e até hoje é com esse banco aí, né? Aí assim, foi indo, foi fluindo. Daí tipo, na época eu pensei, nossa, eu preciso de um celular melhor, né? Porque assim, a imagem tá horrível. E eu mesma que editava, eu mesma que subia. Aí eu fui pegando informação, sabe aqueles flogueiro que fala? É o nome, né? Flogueiro. Flogueiro. Que eles ficam na beira das faltas. filmando a gente. Aí eu fiz amizade com o povinho lá de Pedra Preta. Ô povo bom, viu? Os meninos. Gente boa demais. E eles já flogavam o meu caminhão antes de eu ter canal. Caramba. E eles também me incentivaram bastante depois que eu abri. Sabe? E assim, eles espalharam pra todo mundo, eles ajudaram a divulgar. Show. Daí teve até um deles que se, é, chegou e falou assim, pode deixar que eu vou editar os vídeos pra você. Vou te ensinar. Ele baixou o aplicativo pra mim. Te mostrou como é que fazia. Mostrou tudo, sabe? Mas no celular ou no... No celular mesmo. No celular mesmo. É, porque no caminhão, né? Tudo no celular, né? Mas não tem como ter muito equipamento. Não. Aí, tipo assim, pra mim não gira. Aí eu já quebro o computador, já... Acabo com tudo. Sou muito desastrada. Aí, tipo, começou. E foi crescendo, 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 sabe? Que legal. Sei lá, pessoal, eu disse que gostam. E hoje você consome YouTube mais? Digo, por estar também... Dividindo o teu tempo entre caminhão e YouTube, você não começou a acompanhar mais? Se eu falar que eu consumo até, assim, eu sei que o Nenê vai ficar brava, achando que eu não assisto os vídeos dele. Assim, eu não tenho aquele tempo pra ficar com você. Por quê? Porque eu faço vídeo. Sim, sim. Daí eu faço conteúdo pro Instagram. Você consegue responder essas pessoas? Que te escrevem hoje? Não tem como, né? Não tem como. Até... Só os primeiros 5 mil. Os primeiros 30 mil ainda eu conseguia. Sabe? Eu, tipo, me dedicava bastante. Só que depois que eu comecei a interagir mais no Instagram, que é assim, o Instagram eu deixava de lado daí, sabe? Daí eu dedicava pro canal. Aí depois que eu comecei a interagir bastante, que a galera começou a dizer, ah, mas no Instagram você não interage, daí você demora 10, 20 dias pra postar uma foto. E era verdade. E eu comecei a interagir... Aí eu não dei conta mais. E daí, tipo assim, eu tinha duas redes. E assim, quem vive só do YouTube é uma coisa. É. Quem trabalha e faz conteúdo é outra. Entende? Ou quem tem alguém, digamos assim, ah, é um casal. Tem o marido e a mulher ali que viaja, filma. Os dois se ajudam. Não, eu sou sozinha. É sozinha. É Deus e eu. E agora que veio minha editora um ano atrás que me ajudou muito o Matheus. E agora você tá mais... Beijo, Matheus. Matheus, querido. Valoriza os editores, hein? Show de bola. E agora você tá mais complicada, né? Não pensa que você vai ganhar aumento, Matheus. Cuidado, Matheus. E agora você tá mais complicada, porque querendo ou não, o pessoal deve estar... Pensa, você tá se dividindo entre caminhão, entre YouTube e também o pessoal deve estar te chamando muito pra evento. Olha, eu vou falar pra vocês. E isso toma tempo, hein? Esse mês foi um mês que assim... E depois assim... Tudo, né? O caminhão não é meu. Então eu tenho uma responsabilidade. Claro. Eu vejo muito o lado dele também, porque o caminhão existe uma prestação. Exato. Ele tem que se pagar. O caminhão não é um caminhão quitado. Então existe uma dívida. Então pra pagar essa dívida eu tenho que trabalhar. O caminhão tem que ter frete, o caminhão tem que ter giro. Por isso que eu falo às vezes as pessoas... Ah, mas você não é... Todo mundo responde. Outro dia uma escrita. Menos você. Então você tem que seguir todo mundo e menos eu. Boa! Cara, eu trabalho. Eu trabalho. Quando eu posso, eu faço questão, sabe? Tem um monte de gente que me acompanha há muito tempo e diz assim... Nossa, Dênia, você sempre que pode responde. Sempre que pode. Olha como a pessoa entende. Até porque as pessoas têm que ter a noção de que o teu trabalho é ser caminhoneira e não youtuber, né? Exatamente. O youtuber é... O que que paga as minhas contas? É, o caminhão, né? O caminhão, entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho um caminhão próprio que eu vou deixar parada aqui três dias. Você não tá fazendo isso pra fazer cena, pra fazer um programa. Você tá fazendo isso pra justamente mostrar teu dia-a-dia. Mostrar meu dia-a-dia e querendo ou não, assim, foi uma coisa que Deus me abençoou muito, que eu tive muitas amizades, tenho, conheci pessoas, conheço lugares, ganho presentes, sabe? E já que desperta interesse nas pessoas, agora você tem uma responsabilidade com quem gosta de você por conta do YouTube, né? Então, tipo assim, não é fácil. Você acha que eu não queria responder todo mundo? Claro. Eu acho que eu queria. Mas queria ter alguém pra responder alguém, pra responder todo mundo, né? Eu nem gosto de conversar mesmo, eu acho que eu queria responder todo mundo. Só que assim, fulano, ciclano, responde todo mundo. Será que é ciclano e fulano que responde? É, muitas vezes não é. Eu e os meus que eu respondo. Muitas vezes não é. E acho que esse material, diria, autêntico, orgânico, que é o que faz a diferença e torna teu canal tão especial. É, isso é verdade. E aí, você é chamada pra muitos eventos. Eu sei que agora, recentemente, você teve, ai, gente, na Fórmula Truck. Só quem foi sabe que é. Ah, minha. Eu já tenho que contar uma história da Fórmula Truck pra ela. Meu Deus. Ah, eu já fui. É linda. Essa semana, semana passada. Na época que era aqui em Curitiba ainda, que tinha o Aurélio. O Aurélio? Nossa, do fogo nunca. Que tinha o Zerinho, a reapresentação. Ai, que ótimo. Primeiro que eu fui, tinha uns 20 anos. Só que lá em Guapuré eu fui. Cara, eu já fui. É muito legal. Eu já andei com aqueles caminhões muito legais. Vai deixar eu contar a história. Agora conta. Essa semana, ou semana passada, não me lembro. Ali no café do prédio, eu tava conversando com um amigo, né? Rapaz, você não sabe. Puta, consegui tirar uma foto na Fórmula Truck. Olha aqui. Me mostrou. Adivinha quem era. Falei, você tá brincando. Aí ele assim, comigo? Sim. É a Daiane. Falei, cara, como ele tava marcado pra semana que vem, essa nossa conversa, falei, semana que vem vamos conversar com ela. Sério? Cara, que legal ter uma foto com ela. Olha que bacana. Foi essa semana. Aliás, um beijo pro Fernando. Beijo, Obrigada. Eu não vou lembrar quem é. Fernandão. Fernandão. É pra você, Fernandão. E ô, Fernandão, se tua foto rendeu aí, ó. Não, e foi tão legal, porque assim, eu até, quando eu comentei, as pessoas falaram assim, sério? Eu não filmei, eu não tirei uma foto. Tudo que eu postei foi do que me mandaram. Tive que as pessoas filmavam, tiravam foto e me mandavam no Instagram. Você repostou. Eu baixava e postava. É que você foi pra curtir o evento, né? Então, porque assim, eu penso assim, Lana, eu fui convidada pelo Joãozinho, o abraço, Joãozinho, que é um dos pilotos, né? Que é o 33. Torsport 33. 33, hein, gente? Joãozinho Santa Helena, né? Ele mora aqui em Colombo. Legal. Aí, eu fui convidada por ele pra ir, né? Abrir a Fórmula 3. Ele falou, olha, eu vou falar com o pessoal, mas tem tudo pra dar certo, né? Pra você abrir. Eu falei, beleza, né? E deu tudo muito certo. Então, assim, eu achei que eu deveria curtir. Porque é uma coisa pra mim, né? Que foi... Uma homenagem pra você, né? Foi uma coisa gostosa pra mim. Uma emoção pra mim no dia. Porque quando eu tinha 20 anos, eu assisti lá em Guaporé e, ou seja, hoje eu tô com 34, 14 anos depois, eu vou abrir a Fórmula Truck. Então, pra mim, foi uma emoção e foi um grande dia, sabe? Então, eu pensei assim, não, eu tenho que curtir esse momento, né? Porque hoje em dia tá muito assim, as pessoas não curtem o momento. É mais foto, vídeo, foto, vídeo. Aí, assim, a comida esfria porque eu tenho que tirar foto. Eu tiro foto de prato de comida, mas eu sou... É assim, ó. Muitas vezes, até outro dia, até uma escrita me criticou. Nossa, Helena, mas você mostrou o prato depois de comida? Eu já tinha comido a comida, daí eu tirei a foto. Aí eu falei assim, é que eu não quero perder tempo, né? Eu não quero deixar isso aqui. Claro, eu não quero que expri. Então, assim, são coisas assim, as pessoas não aproveitam aquele momento gostoso. Elas só querem registrar. Registrar pra você ver, entendeu? Aí eu tenho que mostrar que eu estava na Fórmula Truck, entendeu? Eu vou filmar tudo, aquilo ali. Você acaba esquecendo. E eu acabo, assim, não aproveitando nada. Tipo, nossa, eu fui lá, tava tão bom, sabe? Conversei com as pessoas. Cara, e é um ambiente legal, o ambiente do automobilismo de forma geral é muito legal. Quem gosta de caminhão, cara. Porque você tá só com apaixonados lá. É, com quem gosta. É bem legal. Você ir no Arrancadão ou no Fórmula Truck, eu já, puta, por um amigo que me deu de presente, na época, eu tive a oportunidade de ir pra Fórmula 1 em São Paulo, em 2008. Cara, é muito, muito legal. E eu imagino o que você sentiu ali, porque é uma galera que gosta da mesma coisa, que tá comentando a mesma coisa. Exatamente. E aí você chega lá, é lojinha vendendo coisa de uma equipe, de outra, você... Não, e eu gosto de assistir a corrida. Eu não gosto de ir lá. Ah, tipo, pra você gravar, você sabe, você tá com o celular gravado, você tem que olhar o que você tá gravando. Claro. Daí eu já vou gravar assim, né? Não, eu gosto de assistir. Então eu falei assim, não, o que me mandarem, eu vou postar. É isso aí. E choveu de foto, vídeo, arrumou uma assessoria na hora. Meu Deus do céu, gente, foi muito bacana, porque assim, eu não imaginei que ia ter inscritos lá. E teve, o Itamar, teve pessoas, sabe, que foram, nossa, eu vi que você... Sério que você imaginou que no Fórmula Truck você não teria inscritos? porque tipo assim, tem inscritos de tudo, que é lugar do país, né? É que a gente perde a dimensão de quem tá assistindo a gente, né? Ah, eu vou ter interláxias, às vezes não tem nenhum inscrito lá, né? Pelo contrário, menina. Tirei foto, conversei com as pessoas, sabe, fui, nossa, muito bem recebida pelo proprietário lá da Fórmula Truck, sabe? Ele veio na porta do caminhão, sabe, me recebeu, achei assim, uma coisa tão bonita, sabe? E se não me engano, o Fernandão até gosta também, tava lá, mas salvo engano, acho que tem um, não sei se é irmão, se é primo dele, que é um dos pilotos também. Ah, é? Então, é, então é legal, porque às vezes a gente nem sabe, né? Eu nem sonhava que desse meu amigo, parente dele é piloto. E depois assim, a emoção de tá no box ali, sabe? É demais. De chegar com o teu caminhão que você trabalha, chegar lá. E colocar no box ali do lado dos caminhões que vai correr, sabe? Nossa, foi uma emoção assim, bem única, sabe? Aí teve um fotógrafo que me mandou semana retrasada a foto que ele tirou assim, a foto que eu queria. Vê só, né? É tipo assim, é por isso que eu falo assim, Deus conhece os desejos do nosso coração. e eu vi a pintura do Ayrton Senna e eu pensei assim, nossa, que foto linda que ficaria o caminhão com a pintura, né? Só que não pode parar ali na pista, né? No caso, eu tava abrindo a cor e cor e eu parava a pinta pra tirar foto, né? Não tem como. E bem naquela reta, eu vi que tinha um fotógrafo na curva, mas fotógrafo deles ali do evento, do povo que tava correndo do evento e nem dei bola, sabe? E eu fiquei pensando naquela foto, sabe? Dias depois, o cara falou assim, ah, eu cliquei... Eu fiz três fotos do teu caminhão. E eu falei, beleza, se você puder me mandar, eu agradeço, né? A hora que ele mandou. Que era aquela foto que eu queria. Eu falei, nossa, cara, Deus é top, né? Porque era a foto que eu queria. Eu sou muito fã da Fórmula Truck. Eu conheci já há muitos anos, acho que quando tava começando mesmo, sim, eu tive uma oportunidade, eu nem sei se... Eu até posso falar besteira porque faz muitos anos mesmo. Acho que foi 2000 ou 2001. Eu fiz uma matéria em Santa Catarina com o Beto Napolitano. Não sei se ele corre ainda da truck. Eu entrei no caminhão, eu dirigi o caminhão pra fazer a matéria, mas assim, dirigi, gente. Eu liguei o caminhão e assim, ó, de leve no acelerador. Deve uma aceleradinha. Pra assim, ó, andei 50 metros, 100 metros pra fazer a matéria. Mas já senti uma emoção. Que é muito legal. E depois, em 2006, quando eu já tava em Curitiba, acho que foi em 2005 ou 2006, eu fui assistir aqui em Pinhais, né? E foi muito legal, mas eu assisti de uma forma geral. Daí eu fui pra acompanhar, fui no paddock, fui ver a galera correr. E é muito emocionante. É emocionante. E aí eu me lembro muito do Aurélio fazendo o zerinho. O zerinho. Fazendo aquelas brincadeiras todas. Como isso atrai a galera, assim. Atrai muito. E é uma emoção muito grande. Porque as pessoas se inspiram na tua história. Elas veem o teu caminhão, elas têm aquele orgulho, têm aquela, né, admiração. A foto! Ai, não acredito, gente. Vamos mostrar a foto no ar. Ó o Fernando. A maioria das fotos foi assim. Mostra lá, mostra lá. Porque daí eu chegava no box com o caminhão, o povo ia tirar a foto. Olha lá o Fernando. Manda pra mim essa foto. Colocou filtro. Fernando, você achou que não ia aparecer no toca podcast. Você botou minha foto perto da câmera, sem filtro. Cara, ela é uma simpatia. Eu tô encantada com você, né? Sério, é demais. É a tua história, tudo. Como é que é? O santo bateu, ela falou, né? É. E posso voltar pra... Cara, você tá conversando aqui, parece que você esquece o tempo. E eu tenho tanta pergunta anotada pra ela aqui, pra você. É sério, ele fez o roteiro. Vamos lá. É porque assim, também. A gente... Uma coisa legal desse bate-papo todo é porque às vezes pessoas que não conhecem o teu ofício começam a entender certas coisas. Por exemplo, por que você bate com o martelinho no pneu? Conta pra gente. É pra ver a calibragem dele, né? Tipo assim, você não vai ter uma precisão, né? Mas você vai... Tipo assim, é aquela coisa, você como advogado tem coisas que você faz de olho fechado, no sentido figurado, né? Só que a gente sente o cheiro quando o cliente tá mentindo. Então assim, bater o pneu, você já sabe ali. Ah, tá baixo pela batida dele, né? Mas é pelo barulho? Pelo barulho. Pelo barulho. Pelo barulho, né? Tipo assim, quando você bate e ele tá bem calibrado é um barulho, quando ele tá um pouquinho menos assim, tá um pouquinho baixo é outro, quando ele tá furado nem se fala, é o tof-tof, né? Mas assim, você já, tipo, é dia a dia, né? Você acorda e bate. E assim, você, o teu dia a dia, você acorda, Daiane, vai lá, opa, preciso pegar o caminhão e sair e tal. Que tipo de verificações você pensa, opa, isso aqui eu tenho que fazer antes de sair. Porque isso aqui é minha segurança e tal. Assim, é já, eu gosto muito, é que assim, é automático, é como é dia a dia, é uma coisa assim que vira rotina, né? É no automático, como você falou, automático. É hábito, né? O que que acontece? Eu desço pra ir pro banheiro tomar banho e tal, eu já vou olhando ao redor do caminhão. O que que eu gosto de ver? É, já vi pessoas fazerem sacanagem puxar o gavião da quinta roda, aí quando a pessoa sai com o cavalinho e cai a carreta no chão. É uma coisa que eu verifico a hora que... Certo, certíssimo. Primeira coisa, eu vou, eu faço assim, eu desço do caminhão... Dica de caminhoneiro. Assim, eu, né? Particularmente, né? Vocês que estão aprendendo agora a arte do caminhão. Fique ligado. Eu desço, eu saio por frente do caminhão e vou pelo lado do carona, aí eu vou verificando tudo ali. Tipo assim, uma vez tinha uma garrafa, de cerveja entre o rodado da tração do meu caminhão. O louco! Então, tipo assim, isso é uma coisinha. Daí, não desse, né? Do outro que eu trabalhava antes. Então assim, eu já vou verificando tudo ali do lado do carona. Devo no banheiro, faço as higienes e tal. Quando eu volto, volto pro lado do motorista. Eu já vou vendo e já embarco no caminhão. Claro, já vendo. aí, deixo minhas coisas, bato um pneu, essas coisas normais, assim. Isso é o básico teu antes de sair de viagem. Isso é o básico de sair antes, né? Porque, lógico, antes, a gente olhava o óleo do caminhão, né? Hoje já é tudo pelo computador. O meu mesmo, pra olhar, verificar o óleo na vareta, tem que vascular a gabina. Ah, sim, sim. Que é embaixo. Então, antes era na frente, né? O scanner estirava na frente. E agora tem que vascular. Então, assim, quando era na frente, era mais prático ainda, né? Tipo assim, rapidinho. E ali você já conferia. Hoje, não. Lógico, as pessoas dizem, ah, mas é a hora que baixar, vai aparecendo o computador e tal. Mas, como diz meu pai, assim, parece aquela coisa, você sempre tá inseguro, né? Será que tá funcionando? Será que tá funcionando? É, então, e até parte do motivo de eu te perguntar isso, porque, como eu te falei, o erro é mínimo, lógico. Claro. Mas, assim, a gente pensa, talvez a gente tá meio atrasado um pouco nisso, mas, assim, a gente pensa, né? Ah, e vai que um dia dá um erro, tranca o motor, falta de óleo, né? Tipo, o sensor não leu. E, lógico, as montadoras vão culpar o motorista caminhão. Claro, né? Não é o motorista saco. E eu te perguntei, até esse lance do pneu, né? Veja, acho que muita gente às vezes vê o cara batendo ali, talvez imagina o porquê, mas sempre vai ter mil teorias praquilo que você faz de mais básico na vida, né? E eu, como eu te falei, eu tenho uns tios que são caminhoneiros, teve tio que, infelizmente, perdeu a vida no caminhão. Mas é engraçado, porque de um tempo pra cá, eu me lembro, de muito tempo pra cá, os caminhões passaram até aquele rodoar, né? Sim, era uma coisa que eu nunca gostei. E ainda assim, eu continuei vendo os caminhoneiros batendo, falei, não, deve ser alguma coisa um pouquinho mais complexa. O rodoar, tem gente que gosta, assim, eu já trabalhei com o caminhão do rodoar na época no tanque, né? A granel, leite a granel. Tinha rodoar. Só que eu acho, assim, uma coisa muito chata. Porque se escapa uma manguerinha daquela, você tem que trocar, você tem que cortar, você tem que... Ou seja, atrapalha a tua viagem. É uma coisa mais que não dá problema. É uma coisa chata, sabe? Daí, tipo, beleza, você está... Ah, os pneus estão sempre calibradinhos e tal. Mas eu prefiro do modo mais bater os pneus, você já vê que está baixo, você já para numa borracharia, já manda calibrar, sabe? Então é uma coisa assim. E é uma coisa que não é uma vez só no dia, tá? Sim, eu imagino. Porque, assim, você carrega um peso em cima, entendeu? Você anda em estradas, boas, ruins, é temperatura. É tudo pode dar um problema, né? Às vezes já aconteceu comigo do pneu não estourar e, tipo, eu andando, ele só abriu aquela que a gente fala uma boquinha do lado e ele esvaziou. Aí você não vê. Sim, sim, sim. Você não vê. Você está lá na frente. Aí quando eu parei para almoçar, que eu fui bater o pneu, o pneu estava bem baixo. Por quê? Porque é uma coisa que você não escuta, então é por isso que você tem que bater. O ideal é toda vez que você parar, bater. É tipo, é que nem o dia que o médico me falou da pressão alta, ele falou, isso é um vilão silencioso. Ele te mata e você não tem estrada. Os pneus são os vilões. Outra coisa, você até por ser uma caminhoneira muito bem apessoada, acontece dos caminhoneiros só um minutinho, eu te ajudo com isso. Acontece o galã da estrada. É de delicadeza. Existe muito galã da estrada, não? Existe alguns. Sabe? Não é todo lugar, não. Tipo, na época que eu trabalhava na Graneleira, já teve vários lugares que eu me ferrei, sabe? O cara deu chegar, só tá o tratorista ali, tipo assim, você se vira com as tampas, com lona, né? Tipo assim, mas é aquela velha história. Meu pai sempre falou pra mim assim, você tem que pegar algo que você dê conta de fazer. Claro. E alguém vir te ajudar? Ok. Você tá ganhando. Mas se não vir, você tem que fazer. Mas tem o malandrão que fala vou ajudar porque vai que a gente toma uma cerveja. Tem, já tem. Isso, eu não tenho ideia. Eu posso contar, será uma coisa aqui? Claro. Acontece os dias no... Assim, normalmente, onde eu viajo, que as pessoas já me conhecem, o povo respeita. Claro. Tipo, não só pelo YouTube. Ah, conheço porque é do YouTube. Não, de antes das outras viagens, de antes, né? Sim, sim. Então tem... Eu gosto de sempre parar nos mesmos lugares. Eu tenho um costume sério com isso. Sim, ótimo. Se eu gosto... É um bom hábito, na verdade. É um hábito que eu gosto de fazer, por quê? Porque, um exemplo assim, mesmo que antes que deu meu caminhão ser rosa, nos mesmos lugares, as pessoas sabem, ah, aquele ali é a Daiane. Sim. Entendeu? A pessoa acostuma com o teu caminhão, sabe? Até porque quem te conhece, de repente, vai ver, nossa, por que não é a Daiane que tá descendo o caminhão dela? É uma proteção também. É claro que é uma proteção. Tipo assim, peraí, mas o que tá acontecendo ali? Exato. Eu gosto de parar assim nos mesmos lugares. E outro dia aconteceu, agora. Sim, recentemente. Dois, três meses atrás, eu parei no Espírito Santo, no posto JR. O galã do JR. Quem foi o galã do JR? Conta histórias. Aí eu cheguei assim, e lá os meninos me conhecem, porque eu abasteço lá, né? E eu pedi uma vaguinha, porque eu iria sair às cinco da manhã. Eles, não, não, pode encostar ali na frente, e tal, partindo as bombas, né? Aí, eu encostei o caminhão e fui tomar banho. E eu voltando do banho, e assim, eu procuro, quando eu vou pro banheiro, antes eu não tinha essa sabedoria, agora, com os anos de estrada, antes eu ia pro banheiro com calça jeans, levava pra vestida, calça jeans, é não sei o quê. Cara, você só sofre, né? Porque assim, tem banheiros bons e tem banheiros ruins. Tipo, o do JR é um banheiro bom, limpinho, tem lugar pra deixar as coisas, mas tem banheiros que não tem lugar de nada, e sujo ainda, né? Então, hoje, o que eu faço? Ou eu pego um shorts, tipo um morrinho, e tem que ser ligeiro, ou um vestido, sabe? Ou eu tenho uma saia longa que fala envelope, né? Aquelas longas, assim. E eu amo aquelas saias, porque elas são super práticas. E daí, como lá é calor, eu peguei uma saia longa daquela, que eu tenho uma de tigrinha, que já, todo mundo já viu nos vídeos, já é batida. Já tem, já tem 100 episódios de YouTube. Mais ou menos, coitado, já me juma até de juma. E eu pego uma regati e tal, voltando do banheiro, eu não sei o que ele pensou, pra ser essa juma aí no meio do pátio, né? E ele chegou, encostou, era um caminhão truque, de dança. Todo metidão. O cara chegou, encostou do lado meu, assim. Tá vendo o meu truque? É. É o que ele pensou, eu abri a porta, coloquei minhas coisas de banho, eu ia pernoitar ali, e tem uma mocinha que trabalha ali no posto, e sempre que eu chego, ela gosta de ir comer lanche comigo, e ela diz, tá, vamos comer lanche, é uma moça bem novinha, assim, ela se inspira em mim, porque ela quer ser motorista de caminhão. Olha aí, olha, tu importância. Beijo, Duda. Aí, ela veio ali e disse assim, vamos comer o lanche? Daí, falei, vamos, aí eu desci, e a gente foi comer o lanche. E o rapaz viu tudo, né? Tipo assim, a menina vindo e tal. Na hora que eu tava voltando do lanche com a guria, ele tava voltando do restaurante, ou seja, ele tinha que passar pela gabina do meu caminhão pra chegar no dele. Sim. E eu vi que o caminhão dele não tava no mesmo lugar que ele colocou, sabe? Ele tinha, ele tinha entrado assim. Aí ele fez isso daqui, ele virou a gabina pra ficar a gabina com a minha. Aí, é, eu odeio, eu acho assim, gabina com gabina é você tirar a privacidade da pessoa. Claro. Entendeu? Porque tá ali, ó, você tá... Jamela com janela. Cara, eu odeio, eu tenho pavor, eu pego e tiro o caminhão do lugar, Eu odeio. E ele colocou, mas eu tentei, eu olhei assim pra ser assim, vou puxar o meu, né, pra não ficar... Sim, sim. Não imaginou que tinha mal. Quando a menina me disse tchau, eu dei um abraço nela, que eu tava entrando no caminhão assim, bolando, aí sai ainda pra entrar, né? Ele vai e abre a porta do carona, e ele assim, eu tô com 34 anos, não sou velha, tá, gente? Eu olhei pra cara dele, ele devia ter o quê? No máximo uns 21 anos. No máximo. Carinha de bebê, né? Tá querendo aprender. E não, e ele de shortinha, né? Acho que ele queria me mostrar o truque. Ah, entendi, entendi. Ele de short, sentou assim na boca do motorista, e eu acho que ele tinha tomado uma cerveja, porque ele falou assim pra mim, nossa, quando vocês foram comer o lanche, fui ali, tomei uma cerveja, não vi vocês, eu falei, a gente foi lá em cima, né? E eu entrei no caminhão, já sentei assim, já fui fechar a porta. Ele não viu, mas sabia que eram vocês, né? Aquelas duas, né? Aí ele pegou e disse assim, é... Ah, você já vai dormir? Oi? O que que eu vou fazer? Num pátio, lógico que eu vou dormir pra outro dia, acordou assim, ele olhou pra minha cara, vem aqui um pouquinho, daí eu olhei assim, ai cara, foi a mesma coisa que ele tivesse assim, vem aqui um pouquinho, tocada em mim, sabe? Parece que ele me deu um tapa na minha cara, aí eu olhei pra ele e disse assim, pra quê? Pra trocar as suas fraldas? Virei as... sabe, Bati a porta e ele ficou assim com aquela cara dele, sabe? É que você... O que que foi isso, sabe? Eu costumo brincar, dizer que até pra fazer o errado tem o jeito certo, né? Mas ele me fala uma coisa, olha a cabeça, o cara podia ter sido... O Gria acha assim que... Pegador. É, eu sou bonito? É, o pegador. Nossa, eu sou o pegador, né? O galã do JR. É, o pegador. Eu sou o galã do JR. Cara, é assim, eu fiquei olhando e pensei assim, como é que... Será que uma mulher tem a capacidade de ir? Não, é, então... É isso que eu queria te dizer, né? Eu acho que alguém já foi, porque assim... Não sei, ou ele tá tentando ainda. Ou ele tá tentando, porque assim, pra ele chegar... Então, se ele chegasse, um exemplo, né? Gente. Conversasse, né? Com a pessoa. Cara, vem aqui um pouquinho. Ou aquilo lá, assim, foi uma coisa assim... Foi broxante. Não, nem... Que não fosse broxante, cara. Eu acho assim que... Pô, me respeita, rapaz. Eu tô aqui trabalhando, né? Tipo, eu tô indo dormir, ainda que tenha atenção, eu respondi pra ele que tava indo dormir. Eu acho que o cara podia ter sido gentil, né? Porque eu costumo dizer que até pra fazer o errado ter o jeito certo, né? Quer dizer, até pra você fazer algo que não tá no script ali, se você tiver um pouquinho de gentileza, de repente você conquista a simpatia de alguém pra qualquer coisa que você esteja fazendo na vida. Ou pra uma amizade, de repente. Exato. Ali ele perdeu a minha amizade e tudo. E aquela coisa, né? Às vezes se o cara... Ela já disse, ah, só porque é bonito. Aí, ó. Podia ter sido bonito e simpático. É. Só que daí não ia dar certo. Aí não saiu de bonito. Porque ele era muito novinho. Não. Mas perdeu de ser amigo. Perdeu de ser... Perdeu uma amizade. Exato. Porque, tipo assim, eu poderia até dizer pra ele assim, não, cara, você é um bebezinho ainda. É. Eu já tô bem velhinha pra você. Mas, assim, podemos ser amigos. E a gente pode ser amigos, estrada e tal. Não, o cara sempre... Ai, vem aqui um pouquinho... E caminhoneiro costuma ser bem unido, né? Sim, exatamente. Um ajuda o outro. E aí o que eu queria te perguntar... Você acha que não? Acho não, tenho certeza. Não, é. É que ela, por estar ali na função, ela conhece o gente boa e o da mãe, né? Cara, tem bastante... Não, colegas. Mas é sempre... Bastante colegas... Não, não, não. Sempre, nunca vai ser. Nunca vai ser. É igual. Toda profissão é essa. Tá, mas aí eu queria te perguntar, nessa situação de assédio, digamos, que você sofreu. Quando você tá, por exemplo, numa... Não sei se já aconteceu contigo, de, sei lá, descarregar no porto, ter que ficar esperando horas ou talvez dias, parada numa fila. O que que acontece nesse momento? Já aconteceu contigo de ter que ficar alguns dias esperando ou uma paralisação nacional? Enfim, o que que acontece ali no caminhão contigo? Você fica parada, você faz amizade, já aconteceu alguma coisa ruim? Faz a unha? É, já aconteceu, sim. Mas assim... Quanto tempo você ficou parada? Eu, eu... Dez dias na paralisação, que teve, né? Cara. Que tava carregada DS10. Lembra aquela gravita? Sim, tem 10 dias lá em Pedra Preta. Só que assim, eu penso muito e levo pra minha vida, lógico, quando a gente é mais novo, tipo, esse rapaz aí, ele tá aprendendo a viver, né? Por isso que ele teve essa atitude. Então, quando a gente é mais novo, a gente tem algumas atitudes meio... meio que nem um pouco... Não sei. Inteligentes, né? É infantil. É infantil, exato. Então, hoje, eu olho assim, o erro, você traz sabedoria. Claro. Então, assim, eu penso que você tem que mostrar respeito, sabe? E as pessoas vão te respeitar. Então, a forma que você quer ser tratada, você tem que mostrar isso. E tratar as pessoas. Entende? Então, assim, toda vez que eu chego numa rodinha, eu, primeiro que eu não gosto de ficar em rodinha. Mas, se acontece de eu encontrar algum conhecido, ah, eu chego, eu cumprimento, lógico. Mas, assim, eu já não chego dando espaço pras pessoas. Entende? Tipo, assim, fazer brincadeira de mau gosto. Claro. Eu não faço com ninguém. E eu não aceito que faça comigo. Sabe? Então, assim, tudo tem limites. Entende? Um exemplo, uma conversa aqui, a gente tá, é diferente. Agora, assim, ah, eu vou fazer uma brincadeira com ela, porque eu tô no meio dos meus amigos aqui, eu vou mostrar. Sacanhada. Não, cara, ele cai na hora, assim, porque, assim, E a verdade é que você percebe, né? Percebe. Quando a pessoa tá de boa fé no que ela tá conversando, na brincadeira. Então. Ou quando é uma brincadeira pra te alfinetar. Lógico que a gente sabe. E assim, aconteceu, eu dei nessa parada e teve, né? Eu fiquei dez dias em Pedra Preta, e eu ficava sempre dentro do meu caminhão, limpando, não tinha mais o que limpar, não tinha mais o que fazer nada, nenhum, A unha, a atenção é do pé, já. Não, tudo, tudo. Aí eu tinha ido pro centro da cidade, que é bem pequenininho, Pedra Preta, né? Tinha comprado uns livros, cadernos, e eu tava fazendo um estudo bíblico. Sim. Então, aproveitei, sabe? Botando em dia mais o estudo bíblico. Olha, que legal. Então, eu ficava dentro do caminhão muito. E eu coloquei debaixo de uma árvore da gabina, então, querendo ou não, eu ficava fresco, né? Tem uma rotatória na frente. Você conseguiu ficar num posto, pelo menos? Consegui. Não na beira da estrada. Não, não. Fiquei na beira da estrada. Eu cheguei no posto, daí me recolheram pro posto. Aí, esse pessoal da cidade e tal, os motoristas que estavam ali, estavam fazendo, assim, café da manhã, almoço, tudo que era rotatória, né? Sim, sim. Vinha fruta, vinha tudo. E eles perceberam que eu não saía dentro do caminhão. Eu saía, ia pro restaurante, comia e voltava. Porque era tanque de combustível, então não tinha caixa de comida, né? Aí, chegou dois lá e foram nos... Devia ser no segundo ou terceiro dia. Chegaram e perguntaram pra mim se eu tava bem, tudo certo. Se eu queria ajuda. Se eu queria, que eu podia ir lá comer com eles, porque era pra todos nós motoristas. Mas, assim, a maneira que eles chegaram foi de muito respeito. Por quê? Porque eu não fui lá me meter no primeiro dia. Não foi entrona. Eu sou motoristona, eu tô aqui, Sabe aquela do YouTube? É, sabe? Eu acho ridículo isso. É horrível isso. É horrível. Eu nem tinha YouTube na época. Eu tava com o caminhão branco na época. Eu fiquei no YouTube depois do Tank Hall. Ah, sim. É, na época nem tinha ainda o YouTube. E, assim, eu não gosto de ser entrona nas coisas, sabe? Eu acho, assim, que quando você quer ser visto, você não aparece. Exato. E quando você é uma pessoa que você sabe o teu lugar, as pessoas sempre te enxergam. Ah, mas é isso mesmo. Então, assim, você tem que ser você. E eu não gosto disso. E é aí que eu ganho respeito das pessoas. É. Entendeu? Tipo, eu fico na minha. Se você me convidar, eu venho. Se você não me convidar, eu não vou. Todo mundo me respeitou. Assim, foi uma coisa bem legal. E já aconteceu, lógico, desrespeito lá em Paranaguá. Tava esperando pra descarregar. Só que, assim, os próprios motoristas me defenderam. Uhum. Sabe? Eu nem vou contar aqui. Mas, assim, ele fez uma coisa bem chata. E eu tinha chego meia-noite e meia, chovendo, enlonando caminhão, que é uma coisa que... Ah, é o trabalho, né? É o trabalho. Mas demanda um tempo e esforço. Mas que, digamos assim, é um trabalho, né? Tipo, eu tava cansada de dirigir o dia inteiro. Daí, eu tava enlonando meu caminhão, daí eu fui tomar um banho, porque como que eu ia dormir suja, né? Claro. Porque lá tem que abrir a lona pra eles tirarem a amostra, né? Sim. Do milho, da soja, né? Aí você tem que enlonar. E eu fui tomar banho e o cara viu que eu tinha chego e viu que era mulher. Na época, meu caminhão era vermelho. E, é, eu não tinha bichinho, não painel, nada, assim, essas coisas, sabe? E ele viu. E ele... A hora que eu tava passando pra ir no banheiro, ele fez uma coisa e eu pensei assim, não vai ficar assim. Você vai ter o troco. E daí, eu... Quando eu passei pra estacionar, eu vi que tinha um grupinho tomando coca. Tem vários quiosques ali, né? No pátio. E eu peguei, fui lá, tomei banho e voltei e contei pros rapazes ali. E daí, eles me levaram até no caminhão, assim, eu acho que ele nunca mais vai fazer pra ninguém o que ele fez pra mim. E eles fizeram, ele saiu do pátio. Não, é, e a verdade... E eles não tem que ser chamada. E ali, só pode sair quando é chamado. E ele falou assim, ou você sai, ou a gente vai chamar a polícia e vai fazer um bióquio. E a verdade é que, querendo ou não, a vida na estrada, justamente por você estar exposta, né? Você não tá dentro da tua casa, num quadradinho seguro, vamos dizer assim, né? Você tá... Totalmente exposta. É, você tá à mercê do... Vamos dizer, do quão boas são as pessoas à tua volta, né? Se aparece alguém que é ruim, puta merda. E eu falo pra você assim, é uma faculdade, sabe? A estrada é uma faculdade, porque você conhece muito tipo de pessoa. Todo tipo de gente, né? Você conhece o ser humano de uma forma diferente. Porque eu via que quando eu tava em casa, guardadinha, pra mim todo mundo era bom. Você não via a maldade do mundo, né? E eu nunca esqueço, a primeira mulher motorista que eu conversei depois que eu saí pra estrada, digamos assim, uma motorista de anos, mais velha, a Tânia, ela disse assim pra mim um dia, minha filha, como você vai sofrer? Ela falou bem assim pra mim. E eu falei assim, por quê, Tânia, né? Tipo assim, eu gosto do que eu faço, eu gosto do que eu faço. Eu achando que ela falou sofrimento pelo fato físico, né? Tipo, eu trabalhava com granelera, no serviço sujo, desengatava caminhão, né? Era 25 metros. Então não tinha balanças, né? Você achou que fosse nesse sentido? Eu achei que era nesse sentido. E daí eu falei pra ela assim, por quê? Mas eu gosto do que eu faço e eu tô dando conta e tal. Ela falou, não, por isso. Ela disse assim, você não vê maldade nas pessoas. E você vai sofrer muito com isso porque as pessoas vão se aproveitar disso. E ela tinha razão. Caramba. É, e assim, eu passei algumas na minha vida de, assim, de pessoas másas e... Sempre tem, eu acho que em todo lugar, né? E Deus foi me ensinando, foi me capacitando, me livrando. Exatamente. hoje, se eu tenho alguma resposta que as pessoas não gostam, é pelo fato do que eu aprendi. Sim. Ah, mas... Daí tem aquela coisa assim, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? E daí, quando você... Você mostra... Não é que você mostra, mas pra mim, assim, é um hábito. Eu vou almoçar, eu oro. Entendeu? Então é um hábito meu. E eu gosto de ler, eu gosto de pôr passagens bíblicas nas minhas fotos, eu gosto disso. E nos finais dos meus vídeos, se eu puder ler uma passagem, explicar aquilo que eu tô estudando, eu faço. E quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você é alvo. Sabe? As pessoas, assim, elas querem te colocar como você tem que ser perfeição. E eu falo, assim, que eu falo da perfeição. Eu não sou a perfeição. E outra pessoa cria uma expectativa sobre você. Que você tem que ser assim, é sempre bonzinho. não é tua. Se ele vier e fazer alguma coisa pra mim, eu tenho que dizer, aham, e tá tudo certo. E as coisas não são, assim. Claro. Gosto de dizer que... Deus me ensinou, é uma maneira de me defender, entendeu? Exato. Eu acho que as pessoas criam muita expectativa em cima da imagem das outras, querem que ela seja assim, ou assada. É, tem o que você é e o que esperam que você seja, né? Perfeito. E aquilo que acho que você é. É. Faz expectativa igual o Paçoca, né? Quando você vê esfarela, não é? É, é verdade, é verdade. E depois, assim, sabe? Todo mundo tem defeito, todo mundo tem suas qualidades. É lógico, todo mundo erra, todo mundo tropeça na vida. Eu acho assim, eu acho que é homem ou é mulher, né? Que nunca ninguém vai conseguir alcançar a perfeição. A gente está melhorando. A gente tem um vaso na mão do oleiro. Então, o que acontece? O oleiro, se ele achar que tá ruim, ele vai quebrar e vai começar a fazer de novo. Exato. Então, assim, eu acho que é assim. E deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você, no meio do assunto aqui, você falou de um motorista amigo, de outro motorista amigo e normalmente se referindo a eles com apelidos. Eu imagino que motoristas e caminhão, você deve ter conhecido muitos com apelidos engraçados. Basta. E me diga, então, assim, quais são os apelidos mais inusitados, assim, de você? Ai, meu Deus, gente. E agora eu vou lembrar? Ah, eu não sei. Eu já conheci o Cueca. Vários, assim, sabe? Sabe o porquê desses apelidos? O Cueca eu nunca soube. Melhor que não mesmo. Rasgaveia. Não, não. Vocês não querem saber porquê. Melhor não. Só conta os apelidos. Não precisa dizer porquê. Ah, mas se tiver algum que possa dizer. Ó, você que tá assistindo aqui esse episódio, se quiser comentar aqui embaixo, se você souber um apelido diferente e o porquê, conta você aí. A gente não vai falar, não. O Rasgaveia, coitada. Quem mais você conhece? Sacanagem. O cara que fizeram com ele. Mas, assim, não vou contar. Não precisa me processar. Ah, sim. Daí, tipo, na primeira empresa que eu trabalhei, tinha o caixa d'água, porque ele era bem gordão e diziam que ele usava uma caixa d'água pra tomar banho. Entendeu? Tinha o Galizé, o Catatau, que foi o menino que ensinou. Assim, tem vários, sabe? Assim, na hora, a gente não lembra de tudo, sabe? Então, mas... Mas eu tinha um... Tinha, não. Tem um amigo, até faz tempo que eu não falo com ele, o Marco. E o Marco, ele era o cara dos apelidos. É. Ele tinha um amigo... Não o Marco Alton, que conhece, é outro Marco. Acho que é meio mal de nome, porque o Marco Alton também é bom de apelido. E aí, assim, ele tinha o semente. Semente. Porque sempre que a pessoa... Que o cara chegava contando as histórias, falava... Semente. Fala a verdade. Mas tem... E é por isso que pega. É alguma coisinha que você fala ou faz. É. Normalmente, quando o cara tomou uma, sai uma pérola assim. E aí, tinha um outro que era o quase. Quase? Sempre que perguntava, e aí, e aí, e aquela menina lá? Quase. Quase. Quase, cara. Então, então, isso daí tem, sabe? Agora... Roda presa, não sei o quê. Roda. É, tipo, sempre, alguma coisa que a pessoa fez. Todo mundo tem um conhecido que o apelido é peido. Não adianta dizer que não. Um beronha, né? Aliás, o Marcola, daí outro Marco, né? O Marcola, que você conhece, daí ele tem o frango, o carneiro. É, tem. Os amigos dele são os mais bem apelidados. Tem bastante. É, tipo, é que eu tava falando pra você lá do meu colega que tem um canal no YouTube, eu nem trazendo. o frio dele é gambá. É. Então, tipo assim, por que tanto ele falar assim, ai, o motorista tava pedindo igual gambá, aí ficou bem no fim ele o gambá, entendeu? O gambá, a poça. Então, tipo assim, tem várias coisinhas. Mas é tudo na brincadeira e a pessoa aceita, já usa. Já teve algum que você teve vontade da risada, assim, de a pessoa falar ô, fala. Ô, pulando, ô, pulando. Ô, pulando, eu não gosto. Ai, gente, vou me comprometer. Não, e aí, e aí me lembrei de outra coisa também. Eu me lembro que quando era criança caminhões costumavam ter frases. Frases. Ah, é? Hoje em dia ainda tem isso. Você tem frases no teu caminhão? Não. Eu me lembro de ter visto muito isso. Não tenho frases. Porém, ainda mais você, assim, que se mostra uma pessoa bem devota, tudo. Não, hoje já... Uma frasezinha motivadora ali. Teve alguns que eu tinha o lameirão, eu colocava assim, Deus, a luz do meu caminho, alguma coisa assim, entendeu? Mas hoje eu não tenho mais, eu não coloquei lameiro nesse caminhão que eu estou. Porque ou ela é, a frase, ou ela é religiosa, ou ela é uma piada. Ou ela é uma piada. Só que assim, sabe, eu acho assim que hoje, pelo que eu vejo, as pessoas perderam um pouco da piada. Ah, é verdade. É mais assim, alguém coloca o nome do filho no lameirão, ou da esposa, ou coloca assim, só Deus bem grandão, Jesus. se ele colocou o nome da esposa, não foi ele que colocou. Foi a esposa. Foi mandada. Foi a esposa. Ah, não foi. Vai, amor. Que antirromântico você está sendo agora. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, então. Mas as engraçadas eram legais. Sim, eu também acho. E aí, dessas frases de para-choque... Eu trabalho de colégio, né? Escolha uma frase. Sim, mas tá. Mas essas frases de para-choque, eu acho que essas piadas eram justamente para até deixar a viagem mais engraçada. Mais engraçada. Claro, claro. Porque pega uma hora que você está ali e vê um negócio engraçado, né? Vê um negócio engraçado, né? Dá risada pra caramba, né? Claro. E vamos lá, vamos continuar esse quiz aqui. O que é um caminhão cavaqueira? Por que ele tem que olhar lá? Porque ele anotou. Eu estou velho, eu preciso anotar, você não esqueça as perguntas. É cavaqueira. É um caminhão que puxa... Tem nomes engraçados, né? É, ele puxa cavaco. Então, ele é um caminhão alto, né? Tipo, é uma... Como que eu posso falar? É que a gente fala assim, piso móvel. Que é um caminhão cavaqueira que tem um piso que ele vai... Ele desliza pra descarregar. Tem outros que tem as tampas, que é pela lateral. Mas ele puxa cavaco, ele já diz, cavaqueira. Então, ele puxa cavaco. É, serragem, alguns e tal. Mas assim... É sofrido, eu acho. Ah, eu acho que é cavaco. Porque assim, quando é um piso móvel, que o cara abre lá atrás e o piso se desloca e descarrega uma coisa. Agora, quando é lateral ali, pensa que aquele cavaco tá naquela pressão. Caramba. Pra você abrir aquela tampa lateral. Sim, sim, sim. Nossa, é verdade. Inclusive, o risco de acidente. O cara sobe. De acidente ali no... Tá. Na hora de abrir, vem a pressão ali. E você já dirigiu um FNM? Não. Isso é do meu pai. Não é do meu tempo. Teu pai dirigia FNM? Nunca trocou marcha no FNM? Não. Já mostrei pra Lana como é a troca. Tem um canal do YouTube. É o Detido no FNM. É, é um canal bem legal. E eu fico pensando assim... Gosto muito dele. Lógico, né? A velocidade que um alcançava não é as velocidades que os caminhos alcançam hoje. Tipo assim, é uma academia, né, gente? Claro não. E vira pra lá. É um exercício, né? E tem aquela troca de marcha, né? Não, toda esquisita. Passa ali o da marcha. Aí segurava o volante com a perna, não sei como é que vai vir. É, exatamente. Tem que ter barriga, na verdade. Tem que ter barriga. Tem que ter barriga. Então, é por isso que os motoristas têm barriga. Tá certo. Agora nós descobrimos o porquê da barriga. A gente chegou ao porquê do motorista ter barriga. Por que os motoristas de caminhão têm barriga? Comente aqui abaixo se você concorda com essa teoria. Pra pilotar um FNM. É, não tem dúvida disso. Ele tinha que ter barriga, senão ele não tava apto. E você, dessas cidades todas, dessas tuas andanças aí, você chega a pegar alguma carga ou entregar fora do Brasil? Aqui, na América Latina, não? Não faz o Mercosul. Não faz o Mercosul. Tem porquê? Tem alguma dificuldade? Alguma... Não, porque uma que não é o segmento do meu patrão. Ah, tá. Desculpa a ignorância. Que tipos de carga você transporta lá? Vários tipos. Eu transporto tudo que vai... Não, grão não, porque é uma cider, né? Então o grão vai na caçamba ou na granelera, né? Certo, certo. Então na cider você puxa de tudo. Você puxa celulose, você puxa madeira, bebidas, né? A gente tem muito puxa da cerveja, do vinho aqui em Campo Largo, né? O suco ali a gente puxa muito. Tudo, papel higiênico, tudo que der numa cider, pó de pedra, tudo. E dessas cidades que você já passou fora Campo Largo, qual cidade que você... Teve alguma assim que você falou nossa, eu moraria ali? Eu vi que você falou muito de Pedra Preta. Que eu moraria? Que você gostou muito, que você falou, porra, que lugar legal. Já fui pra tanto lugar. Então, então... Mas eu acho assim que... Assim, que eu me senti bem... Acho que tem algumas. Tipo, no Espírito Santo ali, são umas cidades legais, sabe? Depende da cidade, assim, né? Mas assim, tipo, a parte ali de Vila Velha é muito bonita, sabe? É um lugar que parece aparentemente ser bom de morar. Quais os estados do Brasil que você ainda não foi? Quais os estados do Brasil que você ainda não conhece? Ou você já conhece tudo? Conheço boa parte, assim, mas eu não conheço Manaus ainda. Não foi pra Amazônia ainda? Pra Amazônia. Foi, tipo, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E tem algum desses que você diria, pá, aqui eu não moraria. Sei lá, é muito quente. Ceará. Ceará não iria? Ceará, eu acho assim que ele é bom pra quem vai passear. Mas é muito calor lá. É muito quente, né? E teve algum lugar que você chegou pela primeira vez, que era teu sonho conhecer, sei lá, Rio de Janeiro, e se aproveitou pra turistar? Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Legal. É lindo. Maravilhoso. Porto de Galinhas e Porto de Ciclo. Eu cheguei no atacadão e eles só iriam e descarregar à noite. Eu cheguei, era seis da manhã. Pra marcar a vez, tudo. É aquilo que tu fazia horário. Sim, sim. Tem que chegar... Tem que se antecipar, claro. E tem que ser nos horários certos, senão você já não marca mais a vez, né? Então eu cheguei e marquei a vez e tal e só iria descarregar à noite. E tava uma inscrita do canal lá, que ela tinha ido me ver. Ah, que legal. Daí eu combinei com ele que eu iria conhecer ele. Porque eu não conhecia pessoal mesmo. Claro. Acontece muito. É. E ela tava lá e ela disse pra mim assim... Eu acho que ela ouviu em algum vídeo que eu queria conhecer portugalinhas. E ela disse assim, vou te levar num lugar... E eu já conversava com ela há muito tempo com essa inscrita, sabe? E... Que você vai gostar. E eu fiquei meio assim, né? E eu falei, putz, mas... E eu não gosto de combinar as coisas e dar pra trás, né? Eu falei, ela não vai dar pra ir porque eu combinei com o Matheus que eu vou conhecer ele. Então, tipo assim... Putz, o cara é meio editor. Eu quero, né? Conhecer ele, né? Eu vou pegar um Uber e vou lá na casa dele, né? Conhecer os pais dele e tal, né? E daí ela falou assim, não, não tem problema. Eu te levo lá, você conhece ele e tudo certo. E a gente foi. Que legal. Daí a gente chegou lá, a gente conheceu os pais deles, né? E tal. Aí ela falou assim, vamos? Aí eu olhei assim, e eu... Putz, queria conversar com ele, né? Tipo assim... Quero ter mais tempo. E ela falou assim, vamos junto, Matheus e tal. E ele ficou todo feliz. E a gente foi. Nós três. Ah, que legal. Que gente boa a escrita. Sim, a Bia. Beijo, Bia. Beijo, Bia. A gente passou o dia lá e ela foi assim, aquela pessoa que deixou eu aproveitar, entendeu? Tipo, ela não foi pra ela aproveitar. Ela foi pra segurar a sacola, segurar, ó, queria segurar a porta de selfie. Isso. Ai, que todo fã fosse assim, né? Ela disse assim, dai, eu quero que você aproveite. Você e o Matheus, vocês aproveitem. E a gente andou naquelas canoinhas, sabe? Que legal. Foi um dia bem bacana. Então, foi um lugar que eu conheci. E era três coisas. E três lugares que eu queria conhecer. Falta um. Falta a Fernanda de Noronha. Ah, não conheço ainda. É que lá não tem como chegar de caminhão. Você vai ter que ir lá perto. É. E o meu pai, não sei, acho que ele não vai realizar, né? Porque hoje a idade não permite, né? Quantos anos ele tem? 82. Teve AVC e tal. Ah, entendi. Não aguenta mais um avião, entendeu? Entendi. Então, queira Deus que eu consiga realizar por mim e por ele. Ah, vai ser lindo. Vai ser lindo. Mas assim, de Porto Seguro, que eu queria conhecer, Porto Galinhas e Fernando. Daí dois eu já conheci, né? Olha só. Porto Seguro foi a mesma história. Eu tava carregada de piso. É, eu carreguei... Eu carreguei no extremo sul, acho que da Bahia, se eu não me engano. É. Não, carreguei lá no Jaboatão. Lá no Pernambuco. Carreguei pra... Pro extremo sul da Bahia, né? Daí eu tinha duas entregas. Teixeira de Freitas e Porto Seguro. Certo. E daí eu cheguei em Porto Seguro na sexta-feira à tarde e o cara falou assim, não, só segunda-feira. É! Eu falei, nossa, o que eu vou fazer aqui? Não, mas aí na hora eu fiquei brava, porque ali... Perde tempo, né? Pra caminhão, é ruim, porque é pequeno, não tem lugar pra estacionar, não tem porto grande. Não, e querendo ou não, é assim, é uma coisa você estar na sua casa, né? É. No fim de semana, outra coisa você tá longe. Aí o que aconteceu? Achei um postinho pequeno lá, fiz até amizade, e eles falaram, não, você pode deixar isso aqui assim, moça. O problema é que como aqui não é lugar de caminhoneiros ficar, a gente tem um banheiro e ele é horrível. A moça já foi bem sincera. E realmente era horrível pra tomar banho. Nossa, banheiro deve ser um desafio na estrada, né? Não, não. Eu falo assim, que se eu tivesse que inventar uma lei, seria a lei do banheiro. Opa! Gostei. Porque assim, ó, os atacadãos que não tem atacadão, supermercado que não tem, sabe? É um desrespeito, sabe? É um desrespeito também, acho. Até fazendas, assim, que eu ia, sabe? Era só masculino, masculino, masculino. É, é um banheiro que eles devem dizer que é unissex, na verdade, mas só homem usa. Eu, pra mim, não teria ideia. Via de regra, são porquinhos. É. E tem umas mulheres porquinhas também, tá? Ah, imagino, claro. Eu peguei e falei com uma amiga, falando com a minha amiga, e eu disse assim pra ela, sabe do quê? Eu já queria conhecer. É. Pobre ou rica, eu não vou ficar nem mais pobre nem mais rica, né? Então, eu vou gastar e eu vou pegar a minha comissão. Acabei com a comissão, porque eu fui pro hotel e fiquei o final de semana do lado da praia. Certíssima. Certíssima. E fiquei lá, aproveitei e não me arrependo. Certíssima. Porque assim, foi um lugar que eu queria conhecer. Sim. Aproveitei. O que você fez? Nossa, de manhã cedo. Acordei cedinho no sábado, de manhã fui pra praia. Com aquele visual. Nossa, cara, quando eu cheguei na praia, assim, aquela coisa mais linda e não tinha... O povo não gosta de acordar cedo, põe pra praia, é um outro, né? Só quem gosta de caminhar, assim, mais, né? Sim, sim. Eu cheguei na areia, assim, nossa, tava aquela coisa mais linda, assim, aquele dia. Aí tinha um medico sentado lendo a Bíblia, sabe? Ó. Eu sentei do lado dele, daí a gente leu uma palavra juntos, e daí... Nossa, eu ganhei o dia, né? Ele me falou umas coisas lá, e assim, eu falei, nossa, Deus, ele tem um propósito pra cada coisa. Ah, ou seja, era pra você estar ali mesmo, né? E ele também. Na hora certa e no lugar certo. Era tipo assim, ó, no momento, filha, você precisa de um descanso, eu vou te levar pra um lugar lindo. É tipo isso. E ainda vou te dar um... E vai ter um rapaz lá com uma Bíblia lá que vai te dar um... Ele vai te dar um chacoalhão, porque você fica muito... Ih, reclamou, e ele vai te dar uma liçãozinha. E eu posso criar uma polêmica? Lá fez. Dentro dos, assim, do mundo do caminhão. Existe, digamos, o time da Scania, o time da Mercedes... Ah, existe. E você, tem competição? E você é de qual time? Ai, eu sou suspeita, eu dirijo Scania. Eu gosto de... O Jacaré. O Jacaré é o quê? O Jacaré é Scania. Não, mas esse daí já é o caminhão mais velho. Mas ele é o quê? Ele é Scania? Ele é Scania, né? Ele é Scania. O tempo do teu pai, quando ele dirigia, era qual caminhão? Ai, nem... Foram tantos... No tempo que ele começou, eu nem sei, né? Eu era que... Sim, mas quando você... Nem era nascida ainda, né? Não, mas quando você... Meu pai do tempo do caminhão era gasolina, filho. É? Mas quando você começou a viajar com ele? Ah, daí era 11 e 13, os Mercedesinho ali, né? 11 e 13 é aquele Mercedesinho que tem o farolzinho redondinho na frente, né? É, aquele volante desse tamanho. É, as coisas evoluíram muito de lá pra cá. O que eu quis dizer era isso. Nesse período, você, em algum momento, em alguma oportunidade, conseguiu levar o teu pai pra viajar contigo? Não, só a minha mãe. Ele nunca viajou com você? Não. Nunca viajou com mim. Mas a sua mãe já foi. Já entrou dentro do caminhão. Mas seria uma coisa legal. Nossa, jamais imaginei na minha vida ter um caminhão hoje. As pessoas falam automática. É automatizado, né? Sim. É um caminhão automático que ia mudar a marcha. Ele ficou encantado. Ele ficou lógico. Tipo assim, ele pensou assim, até no primeiro que eu dirigi no 2540, né? Por mais que ele era manual, mas já era diferente. Já era mais... Já era mais confortável. E eu acho que isso deixa eles muito mais tranquilos também quando sabem que você tá aí pelas estradas do Brasil, né? Porém, como ele falou, ele falou assim, o conforto melhorou, mas a velocidade piorou, né? Porque o índice de acidente é bem mais alto hoje. Por quê? Porque um caminhão 1113 ali, 80 por hora, já tava... Né? Então assim, né? Cortando ali o vírus. É, entendeu? Então tipo assim, era uma coisa mais devagar, lento. Então o acidente já dava pra evitar numa certa... Hoje... Dava aquele tempo de pensar, meu Deus do céu! Quem que eu vou fazer? Pra esquerda, pra direita, vou... Né? E hoje... É que as estradas não evoluíram na mesma rapidez, né? É, exato. E assim, cresceu muito o meio do transporte. Hoje tem muito caminhão na estrada, se você ver assim, é uma coisa assim, é... absurda, sabe? Tem... Tem... Tem um dono de transportador aí, Até porque deve ter aumentado o número de caminhões rodando. É, exatamente. Entendeu? As frotas são grandes. Se você fosse comprar o teu caminhão, qual seria o seu modelo? Aliás, você também pensa em comprar um caminhão próprio? Não, hoje eu não penso mais. Hoje, um 6 por 4 igual o meu, um 500 deve estar uns... Beirando 800 mil. Cara, já não chegou. É, eu pergunto justamente porque poucas pessoas têm noção, né? Do preço do caminhão e... Não, isso... Olha, eu posso estar enganada, mas eu acho que já passou de 800 mil. 800 mil reais. Sim, e aí não deve ser o completão ainda, né? 800 mil ou... É o normal, né? Tipo assim, tem lá um vidrinho, né? É o normal, né? Mas não é o completo, completo, porque o completo mesmo, eu vi, eu tive o prazer de conhecer um, um S540, ele veio com cafeteira, ele veio com micro-ondas, eu ia te perguntar, o que ele veio a mais? O banco de decoro, o banco do Carona vira, vira pra você, tipo assim. Ah, legal, isso é legal. Entendeu? Banco do Carona, faz isso. Praticamente um motorhome, Não, menina, coisa mais linda, sabe? Uma casa, né? O chão dele é parelho, assim, sabe? Fica aquele espação, teto dele é enorme. Agora, eu queria te agradecer demais, Dai, por você ter aberto o teu coração, aberto a tua vida, eu acho que muitos dos teus inscritos queriam saber mais sobre a tua vida, saber um pouquinho mais de quem é essa pessoa que lhes acompanham. E aí, um pouquinho antes de encerrar, porque acho que tem muita gente esperando essa pergunta. A Daiane falou de amigo, falou de paquera, falou de tudo, mas e aí, o coração tá aberto, assim, toparia conhecer um inscrito? O que é que precisa pra te conquistar, Dai? Olha, isso que eu falei, cuida as perguntas. Mas aí, porque tem muitos fãs teus, né, que gostariam de saber. Eu sou bem sossegada. É. Hoje, assim, é aquilo que a gente tava falando. Eu não procuro, mas se me acharem, né? Olha, se me acharem, eu gostar. Qual é a característica? O que é que precisa ter esse princípio? eu acho que... Tem gostar de caminho. Também, né? É isso daí. Mas não pode vir com essas piadinhas dentro do pegador. Não, mas o cara não pode ter uma aversão àquilo que é a vida dela, né? Eu acho, assim, que a pessoa tem que se acompanheira. É aquilo que a gente tava conversando antes de começar o programa. Tipo assim, tem que dar certo. um projeto em comum. Isso, você tem que ter um propósito junto com a pessoa. Exato. Porque senão é perca de tempo. Exato. Entendeu? Tipo assim, você tá com um propósito, ela com outro. Vocês vão estar simplesmente perdendo tempo, porque assim, você não vai convencer ela e ela não vai te convencer, porque assim, já tá no coração. E eu acho que eu me enganei muito querendo que a pessoa seguisse aquilo que eu achava certo. Ou também já aconteceu de eu seguir aquilo que a pessoa achava certo e me frustrar. Então hoje, eu já olho de uma forma assim. As pessoas têm muito isso de ah, mas você tem que achar namorado. Parece que assim, é uma precisão. Não, não, não tem. Não, não é uma precisão. E eu odeio quando a pessoa fala pra mim tem que. Essa palavra não combina com ele. Você tem que. Concordo com você. É uma coisa assim, eu sei o que eu converso com Deus. Eu sei o que ele fala pra mim. Exato. Entendeu? Então assim, o que foi a primeira lição de todos os relacionamentos que eu tive. Esse negócio de você tem que ser igual a todo mundo é muito chato e não é assim. Eu tive que tirar uma lição disso, não é? Todo mundo. Você tem que tirar. Então assim, eu já escolhi errado. Sim. Já fiz errado. Já fizeram errado comigo. Então assim, hoje eu não quero mais isso pra mim. Entende? Eu não quero algo que seja aquilo vazio. Entende? Ou um exemplo assim, ai, ela quando sai com você tem que mostrar que ela chama atenção e você não. Imagina. É ridículo. Que horror isso. E eu vejo muitos casais horrível isso. Entendeu? Se você perceber que um exemplo lá chegou, ai ela é uma mulher bonita e tinha uma atenção, você já tá ali, sabe? Tipo, não, ela chama atenção. Eu tenho... Não, tem gente que fica desconforçada. É uma competição. Eu tenho que ser melhor que ela no podcast. Não, tem a competição e tem também a insegurança, digo, né? Os dois extremos, né? Então isso daí te deixa doente, cara. É verdade. Eu já vivi isso, entendeu? Então você fica doente. Chato. Não é uma coisa, não é relacionamento saudável. Tem que caminhar junto. Você tem que caminhar junto. Você tem que, assim... Um exemplo. Você tá com ela porque você se encontrou nela. Você não tem que estar procurando uma melhor que ela, uma mais bonita que ela, uma jornalista que seja mais famosa que ela. Você não tem que ficar procurando. Se você tá com ela porque você encontrou tudo nela, entendeu? Então, assim, hoje as pessoas estão assim. Ah, eu quero ficar aqui, mas a primeira oportunidade que tiver eu já vou estar procurando ali. É porque todo mundo... É engraçado isso, né? É assim. Colocar meta pra uma coisa que não existe meta. Essa é a verdade, né? Colocar meta em tudo na vida. E a pessoa sempre vai estar assim. Sabe aquela coisa? Ah, mas eu sempre quero melhor do que eu já tenho. Não, meta é saudável desde que naquilo seja possível. Mas isso não seja pra relacionamento. Exato, exato. No relacionamento, se você escolher uma pessoa, você tem que fazer de tudo pra dar certo ali. E assim, eu já aprendi. É o último relacionamento que eu tive. Quando eu vi que não era um propósito, que é assim, tipo, a pessoa tava indo pra um lado e eu pra um outro e a pessoa queria me arrastar, isso não é problema. Aí eu me abracei no Scania. Tchau! Amor! Me abracei no Scania. E aí vem aquela música do... Mas, cara, e hoje eu acho tão engraçado. Essa longa estrada da vida e vai, né? Antes eu chorava. Sofreu? Você já sofreu? Claro que já. Todo mundo. Quem não? Chora, se descabela. Hoje não. Hoje é uma coisa que eu vejo assim, com mais assim... Naturalidade. Uma visão diferente. Maturidade. Tipo assim, uma maturidade assim, ó. Não, não é pra ser, não tá dando certo, cara, beleza. Foi ótimo te conhecer. Não é que eu sou um coração frio, nada. Mas assim, a vida me ensinou. Tipo, ou você tem um propósito de viver aquela coisa gostosa, ou deixa quieto isso daí. Eu tenho uma meta na minha vida. E quanto mais você deixa, mais você vai enrolando e perdendo tempo. Aliás, pra qualquer pessoa, né? Antes me ajude do que me atrapalhe, senão eu não quero perto. Mas não é. Não é. Porque a gente tem um foco na vida. Lógico. A gente sabe, a gente quer chegar. Eu não quero que me atrapalhe. E tudo tem que ser, é uma coisa assim, gostosa, conversada. vocês conversaram sobre os projetos, né? Lógico. Não é ela só tomar decisão e você ficar de lado. Você só segue o projeto. É. Vai, caralho. Aí não é um relacionamento. E posso fazer uma última pergunta? É porque me veio agora, que eu me lembrei. É que você cantou ali, João Mineiro e Marciano, e eu gosto de João Mineiro e Marciano. João Mineiro e Marciano também gosto. Embora eu goste, é porque assim, também aqui eu sou conhecido por ser o heavy metal do casal, porque eu gosto, mas eu adoro o sertanejo antigo. Eu também. Não gosto desses universitários. Mimizinho, não. Eu gosto de tudo. Gosto dos antigos. Gosto de João Mineiro e Marciano. Eu sou a pessoa mais eclética do casal. Ah, Chitãozinho e Choró é difícil quem não gosta. Nem se fala, né? Acho que até duvido que o metaleiro um dia vai dizer que não gosta de Chitãozinho e Choró. Todo metaleiro sabe cantar evidência. Gosto de Belmonte Amaraí. Quero ver quem não sabe cantar evidência. Gosto de Belmonte Amaraí. É legal, né? E assim... Olha só, bem. Sim, gosto pra caramba. Moreira de Feitó. Bem raiz. Porra, maravilhosa. Bem raiz. Mas eu te pergunto, assim, o caminhoneiro de certa forma, eu percebo, né? Dos tios caminhoneiros e tal, que eles se identificam muito com o sertanejo. Com o sertanejo antigo principalmente, né? E tanto é que muitas músicas de sertanejo, o próprio João Mineiro e Marciano tem. As letras falam muito da estrada. Porque tem uma que eu acho muito legal, que é... Caminhão é assim, acho que é. E aí eles colocam no meio da música uns... Tipo o barulho do freio, né? É, muito legal. Fico pela estrada... Até a Cisete Camargo também tem a música, né? E o que você ouve? É, eu quero saber qual que abre a dupla predileta. É só o sertanejo antigo. O que você gosta de ouvir? O sertanejo eu gosto, assim. Eu não gosto desses muito do momento sem letra, entendeu? Mas assim, o sertanejo ali ia até Zezé de Camargo e tal. Zezé de Camargo. Zezé de Camargo. Minha dupla predileta. Já foi algum show deles? Nunca tive a oportunidade. Olha, já foram na minha cidade e tudo e eu não... Zezé de Camargo e Luciano, assessores de Zezé de Camargo. Que tempo vocês estão perdendo de convidar essa linda Daiane para assistir o show de vocês, por favor. Eu imaginava que... Eles são gente boa, eles vão curtir mesmo. Você acredita? Ai, que linda. Eu imaginava. Eu imaginava, tipo assim, o dia que eu estiver numa carreta, eu vou estudar de Zezé de Camargo. Olha só, né? Olha que legal. É bobo de um sonho, né? Poxa. É, tipo, por quê? Porque a imagem da primeira... É você viajando, escutando uma música, não é? Essa imagem, sim. Então, e eu ficava imaginando, assim. Eu acho, assim, que... Às vezes é... Às vezes é... Às vezes é... Favorito. Favorito, favorito. Gosto dos outros também. Mato Grosso Matias. Gosto, respeito. Aquela voz é de ouro, né? Sim, sim. Mas, assim... Trio Parada Dura. Trio Parada Dura. Quando eram os três mesmo lá, né? Os verdadeiros, né? É muito bom. Tunico Tinoco, tem muita coisa boa. Toda essa daí. Eu acho, assim... Eu até curto, assim, alguma coisa diferente, mas, assim... Raramente, sabe? Tá certo. Raramente. Mas é o sertanejo mesmo. Tá certo. Isso aí. Hoje, então, gente, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, né? Vocês que são inscritos da Deiane, que chegaram agora no nosso canal, na Toca Cultural. Sejam sempre bem-vindos. A gente sempre tem assuntos diferentes todo fim de semana. Mas hoje, vocês conheceram um pouquinho mais da história dela, que ela nem sempre tem tempo de mostrar ou de contar pra vocês na estrada, né? Porque, além de ser um caminho um pouco solitário durante um determinado trecho da estrada, que ela fica lá falando sozinha e falando com vocês... E ela tá dando atenção pro caminho e pra estrada, né? Ela nem sempre consegue contar toda a história dela, que ela conversou aqui. Então, eu queria te agradecer demais. Obrigada. Por ter que ter topado vir aqui, conversado com a gente e ter aberto a tua história, porque nem sempre as pessoas querem contar um pouco da vida delas, né? Querem saber da tua fama, mas não querem saber a tua história, às vezes, também, né? É, é aquele velho ditado, né? Como é que é? Calça os meus sapatos. Exatamente. Daí você não pode me julgar. Exatamente. É, porque, assim, o povo... É aquilo que a gente falou. Acha que conhece, né? Exatamente. Tem muita gente que acha que te conhece porque te viu há anos atrás. Te viu. É. Acha que... Ah, não, mas eu conheço o Paulo... Porque te assiste e acha que é teu amigo íntimo. Mas tem essa impressão, né? As pessoas por te verem sempre na estrada e tal, acaba criando esse laço e achando que já te conhece há um tempão. Acho que facilita um pouco pra você ter aquela quebra do gelo, né? Mas também, às vezes, você quer ter um momento reservado e... É, e, tipo, assim, eu não gosto muito de contar lá do meu começo. Sim. Porque parece, assim, que você tá se vitimizando, entendeu? Tipo, assim, nossa, gente, eu sofri, eu dormi no sótão, né? Entendeu? Tipo, parece, assim, que é uma coisa, assim, nossa, que é passar de coitadinha. Entendeu? Não é, cara, eu faço paixão, eu gosto de passar de coitadinha. É legal, escutar a história das pessoas é legal. É, eu adoro ter essa história. A gente vê que nem só nós tivemos dificuldade, isso é bacana. Todo mundo, né? Pra chegar onde chega, tem... É isso aí. Tem um longo caminho, mas tem que ter um propósito na proa, né? Isso aí. Então, eu é que vou me despedir hoje dos nossos amigos da Toca. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Aliás, antes disso, suas redes sociais, por favor. Ah, é? Daiane Cardoso. Tanto no Instagram, quanto no canal. Procura, Daiane Cardoso. Você vai gostar. Deixa o like aqui embaixo. Se gostar, deixa o like. Se não gostar, também ajuda. A gente vai deixar o link aqui embaixo pra você se inscrever também. Mais uma vez, muito obrigado. Ah, e claro, essa é aquela hora chata, aquela hora de pedir o seu like. O teu like, a tua inscrição, é como se você estivesse dando cinquentão pra mim, sem tirar nada do teu bolso. É só aquela ajudinha pra gente continuar, tá bom? É isso aí. Até a semana que vem. Forte abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.